...de Féria Pitosa, uma realização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O fórum conta com o apoio do Centro Universitário de Jaguariúna, do Ministério da Agricultura, do Agropecuária e Abastecimento e da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Para a composição da mesa, temos a honra de convidar o Luiz Fernando Bianco, Coordenador da Defesa Agropecuária de São Paulo. Orlando Melo de Castro, Subsecretário de Agricultura e Abastecimento. Neste ato, representando o secretário Francisco Maturro. Patrícia Pozzetti, Auditora Fiscal Agropecuária da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pedro Luiz Olivieri Lucchese, Diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Erick José Pinarelli, Professor e Orientador Pedagógico do Centro Universitário de Jaguariúna. João Brunelli Júnior, Coordenador Substituto da CATE, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Registramos também e agradecemos a presença do Sr. Cláudio Frizzolara da FAESP, Vander Bastos da FAESP e dos diretores das regionais da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Composta a mesa, passamos a palavra ao Coordenador da Defesa Agropecuária, Luiz Fernando Pianco, para as boas-vindas. Boa tarde. É uma alegria a gente estar no nosso segundo Fórum Paulista de Febre Aftosa. Eu queria começar agradecendo a presença do nosso subsecretário, Hernando do Castro Mello, que veio representar o nosso secretário, Chiquinho Matur. Patrícia Pozzetti, a nossa amiga, e eu falo como Coordenador da Defesa, porque ela é amiga da Defesa, representa a integração. Pedro Luiz Luquez, representando a FAESP, que é a nossa parceira, numa missão aí que a gente tem junto com a sociedade rural também. Obrigado, Pedro e a todo o pessoal da FAESP. E o professor Eric, que tem feito tudo isso aqui. Sem a sua colaboração não era possível. A gente agradece. João Brunello, muito obrigado. A nossa missão depende muito da Coordenadoria de Defesa. Eu queria agradecer em nome dele a presença de todo o pessoal da CATE que está aqui. A importância de vocês nesse processo, que a gente vai precisar muito. Essas informações que estão chegando, distorcidas aos produtores. Tem muito ruído nessa conversa e só vocês podem nos ajudar nesse processo. Só vocês, não vocês. São uma parte muito importante no CIDAMP. Em nome dos quais também agradeço todos os presentes e, principalmente, o pessoal que organizou. O nosso pessoal da Defesa. Aqui, nós temos um gerente do programa de aftose, o Breno. O Hugo, que participou, e a nossa Carolina, a Carol, do Departamento de Educação e Saúde. Então, todo o pessoal da Defesa, que se sentam abraçados e agradecidos em nome da Defesa, a gente agradece vocês pela participação. E também, todos os produtores, alunos, estudantes, presentes de veterinário, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo fórum de febre aftosa. O objetivo desse evento, em primeiro lugar, é a gente discutir, a gente falar sobre a retirada da vacina da febre aftosa. Eu não vou me atrever aqui e falar sobre a doença, principalmente, um monte de veterinário, estudante de veterinário. Eu não posso, um engenheiro agrônomo, querer falar da doença. Mas eu tenho que lembrar duas coisas importantes. Ela interfere no mercado mundial de carnes. E ela é uma das principais preocupações da pecuária no estado de São Paulo. O último foco que nós precisamos de febre aftosa no estado de São Paulo foi em 1996. São Paulo é reconhecido como livre de febre aftosa desde o ano de 2000. Depois, o Brasil inteiro foi reconhecido como livre em 2018. E hoje, pleiteia o reconhecimento de livre sem vacinação. Livre de febre aftosa sem vacinação. E onde nós estamos nesse processo? Qual que é a radiografia do momento, a situação do momento? E não é o momento. O momento, ele foi registrado lá atrás. Ele foi registrado em junho do ano passado. Esse momento é que, do bloco onde está inserido o estado de São Paulo, composto por 10 estados, 6 estados receberam autorização para parar e deixar de vacinar. Eu queria fazer um parênteses aqui, para a gente não confundir isso. Eles estão com a vacinação, pode ser suspensa. Não é zona livre. O status desses estados que são permitidos a não vacinar, continua sendo livre com vacinação. Então, para a gente não confundir isso daí. Por fim, a gente vai discutir, o Breno, nosso gerente do programa de aftosa, vai apresentar os avanços que a gente acredita ter conseguido para chegar no mesmo status. Embora a gente tenha, assim, a convicção de que a fotografia do momento foi um momento passado. A gente acha que já evoluiu e ele vai mostrar pontos. Por que a gente acha que já evoluiu, que a gente está na mesma condição ou mais de outros estados e está apto a retirar a vacina do estado de São Paulo. Porém, isso só a defesa do pecuário não é suficiente, só a parte da defesa do pecuário. Nós, como o nosso secretário puxa a nossa orelha lá, ele fala assim, não quero saber se fizeram a sua parte. Não é assim, eu faço a minha parte e acabou. E o setor, e os pecuaristas estão fazendo a parte dele, o que vocês estão fazendo? Vocês estão apoiando? Então, é isso que a gente está fazendo. A mais, agora a nossa parte, vamos ver o que o pecuarista está fazendo. E aí a gente depende do fundo, que é a parte que o setor tem que fazer, um fundo privado para indenização e abate de eventuais animais cometidos por doença emergencial. Então, essa é uma questão difícil para nós aqui em São Paulo, mas que tem solução e a solução parece ser fácil. Mas é isso que a gente precisa contar com o setor, com os pecuaristas. No mais, mais uma vez, todos muito bem-vindos, vai ser muito proveitoso, muito bom que a gente possa discutir. Nisso que eu falei, esse desencontro de informações, a gente possa levar a informação certa, pelo menos, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Obrigado mais uma vez, boa participação a todos aí. Passamos a palavra ao professor e orientador pedagógico do Centro Universitário de Jaguariú, Érico José Pinarelli. Muito obrigado, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma honra para nós, a instituição, recebê-los aqui. E acredito que essa parceria público-privada, ela enaltece e agradece muito tanto o conhecimento cognitivo e técnico dos nossos discentes, quanto a comunidade em questão. Então, essa parceria traz com os benefícios humanísticos, tanto do profissional que vai atuar na área da pecuária, e o abastecimento, quanto da comunidade que aqui nos rodeia. É uma honra para nós, sejam todos muito bem-vindos, aos que estão assistindo também. Muito boa tarde e bom evento a todos. Aplausos O senhor João Bruno Reni Júnior, coordenador do Instituto da CATE. Boa tarde a todos. É uma satisfação em nome da CATE, poder estar aqui... A agricultura de São Paulo é do setor agropecuário. Então, acho que a união aqui da extensão com a defesa mostra o desejo da Secretaria da Agricultura de realmente alcançar essas metas, atingir os resultados desejados, para poder efetivamente ter um ganho para a agropecuária do Estado de São Paulo. A gente está aqui com os nossos colegas da FAESP, a gente sabe as demandas do setor, o quanto isso é importante. E a gente vem acompanhando já há muito tempo a batalha da defesa agropecuária para atingir os níveis necessários para poder se considerar livre da febre afetosa sem a vacinação. Então, em nome da CATE, nós estamos aqui para contribuir, para apoiar, principalmente nessa mensagem positiva que o Bianco está colocando aqui, de divulgar, de fazer a educação sanitária de forma correta, que essas informações cheguem em todo o setor e que a Secretaria ganhe e todo o Estado ganhe em relação a essa doença que persiste há muito tempo e que nós estamos prestes a erradicar de vez. Então, bom evento a todos e que seja de bom proveito para todo mundo. Passamos a palavra para Pedro Luiz Oliveira e Luqueze, da FAESP. Boa tarde a todos. Em nome do Orlando, aqui, eu cumprimento a mesa, nosso companheiro de tantas demandas, tantas batalhas, né, Orlando? O Brunelli, aí, eu, o Bianco. E pedir licença para, em nome do César, lá que é meu conterrâneo de Avaré, cumprimentar todo o pessoal da defesa aí, que está aqui presente, que é um... O nosso econômico, através das comissões técnicas, estão debruçados em cima da Fundepec, que é o fundo que eles citaram aqui agora, para dar a garantia da retirada da vacina, né? E, por outro lado, tivemos sorte de encontrar homens como Orlando, o Bianco, o Brunelli, na secretaria, junto com os seus comandados, que fazem um trabalho maravilhoso, junto com a FAESP e junto com a Sociedade Rural Brasileira. Como a FAESP, ela vem, ela representa a cadeia produtiva, então, ela é uma parte fundamental do produtor. E, através dos sindicatos rurais, hoje somos em 236 sindicatos no Estado de São Paulo, mais 325 extensão de base, estamos presentes em mais de 600 municípios, gostaríamos de ter as demandas locais e regionais para a gente poder incorporar, incorporar mais a nossa demanda, né? Junto à Secretaria e junto ao Poder Público. Então, é isso aí. Então, eu acho que esse fórum, ele vem de encontro a que o produtor vem aclamando há muito tempo, né? Eu escuto a retirada da vacina há 20 anos. Vai te retirar, vai retirar, não tem mais foco, não tem mais foco. Então, é o momento agora de fazer, se unir todo mundo da mão, aproveitar que tanto o Poder Público quanto o Poder Privado estão de mãos juntas e querendo que aconteça. Então, é isso aí. Então, boa tarde a todos aí, bom proveito no fórum aí. Passamos a palavra à Auditora Fiscal Agropecuária da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo, Patrícia Pozzetti. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, cumprimento todas as autoridades em nome do subsecretário Orlando e agradecer especialmente ao Luiz pelo convite de estar aqui. É uma satisfação estar aqui hoje e encontrar com todos os colegas da Secretaria da Agricultura e dizer que nós estamos no mesmo barco, a gente é um time, estamos trabalhando junto para que o nosso estado, o meu estado de São Paulo também, possa acompanhar a evolução no desenvolvimento agropecuário do Brasil. Então, a gente queria cumprimentá-los também em nome da Superintendente de Agricultura do estado de São Paulo, doutora Andréia, e dizer que a Superintendência do Ministério da Agricultura no estado de São Paulo é um parceiro da Secretaria da Agricultura. Especialmente nós, nós da Saúde Animal, estamos de mãos dadas com a Secretaria para se empenhar, para a gente crescer junto e acompanhar o desenvolvimento do Brasil. A gente sabe que a condição de livre sem vacinação é o melhor status que a gente pode ter, pela transparência que isso dá, do sistema e das ações de defesa. Então, dizer que é um orgulho estar aqui hoje e poder participar desse processo de evolução, que a gente com certeza vai alcançar em breve. Muito obrigada e bom evento a todos. Passamos a palavra ao subsecretário de Agricultura e Abastecimento, Orlando Melo de Castro, neste ato, representando o secretário Francisco Maturro. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim seria um bom dia, porque ainda não almocei, minha referência é o almoço. Não almocei ainda, mas vamos lá. Boa tarde a todos que estão aqui no auditório, quase lotado, que satisfação ver esse movimento e também aqueles que nos acompanham online, que está sendo transmitido para outros que possam assistir à distância. ferramenta que surgiu aí com a pandemia e continua, mas graças a Deus podemos estar juntos aqui, que isso é bem nosso, é o conversar, olho no olho, trocar as informações, etc. e vamos superando esse momento difícil. Então, acho que esse segundo fórum aqui é um momento muito especial, né, Bianco? Que eu quero saudar a você e todos os colegas da CDA, da Defesa Agropecuária, e aproveito nessa saudação para parabenizá-los pela excelência do trabalho que a Defesa Agropecuária de São Paulo vem desenvolvendo nos últimos anos. não só na questão da FITOSA, dos sucessos, que são os programas de vacinação, né, que eu xalá não tenhamos mais para o futuro, né, Patrícia? Porque a última campanha de vacinação, inclusive, ultrapassou os 99%, 99,75%, se eu não me engano, é isso? Estou certo, William? O que mostra a eficiência, a eficácia desse nosso grupo, né? E claro que isso se soma ao esforço de muita gente e da seriedade, quer dizer, você bem disse, Bianco, quantos anos a gente está livre de, sem nenhum problema de AFTOSA, acho que foi 96, né, o último caso que nós tivemos, e não só na questão da AFTOSA, e várias outras questões sanitárias na área animal, na área de suínos, de aves, que o mundo inteiro aí tem os seus problemas, e aqui nós estamos sempre tranquilos, tranquilos não, sempre alertas, né, porque é uma questão de segurança nacional. Eu falo que a defesa agropecuária do Brasil, no nosso estado, é uma questão de segurança nacional, porque um problema sanitário que a gente vem a ter, né, Patrícia, a gente sabe disso, não só nos estados, mas a preocupação do ministério, é tudo que os nossos concorrentes lá fora querem para que a gente seja barrado no baile, né, e estamos escapando ileso nisso aí, por conta de termos, né, um sistema de defesa, né, um mar para frente liderando, e nisso aqui, Patrícia, eu quero agradecer muitíssimo ao ministério, mas em especial a superintendência aqui de São Paulo, tendo a Andréia na chefia, da equipe, pelo apoio sempre presente nesse trabalho nosso, não só na questão do trabalho aí, da questão de sanidade animal relativa à fitosa, mas em outras, todos os outros trabalhos que a gente depende da superintendência e do ministério, tem sido parceiro muito grande, e parte da nossa evolução, né, nas pontuações, né, que nós estamos tendo, Pedro, vem muito disso daí, né, vem de parceria, quer dizer, avançamos muito nessa pontuação, que foi um desafio que nós assumimos quando o Itamar Borges assumiu a secretaria em 1º de junho, junto com o Chiquinho Maturo, que hoje é o nosso secretário, que na época era secretário executivo, e essa equipe que está aqui, esse desafio foi colocado, vamos avançar nessa questão da vacinação, nós temos que adequar a nossa defesa, o nosso Estado, para avançarmos, para ser Estado livre de vacinação, almejar o que o mapa vem passando a todos os Estados e vem avançando nesse sentido. Isso foi feito com muito investimento, foram mais de 100 milhões de reais só na defesa, né, Bianco, na modernização da infraestrutura, de viaturas, de vans para fiscalização, para as barreiras sanitárias, de equipamentos de informática para a equipe, e que também culminou com a chamada de novos assistentes para aumentar a equipe, era uma necessidade, enfim, então naqueles apontamentos técnicos que a defesa tinha que cumprir para satisfazer o roteiro de uma coordenadoria realmente capaz e eficiente de atuar no Estado livre de vacinação, nós fomos atingindo, foi avançando e com certeza, e surpreendeu até o Ministério, o quanto em 10 meses esse Estado avançou, coisa que outros Estados demoraram 5, 6, 7 anos para avançar, nós fizemos em 10 meses, porque houve uma disposição do Governo do Estado com o Governador Rodrigo Garcia dando total apoio à Secretaria, o Secretário Itamar, Chiquinho, hoje secretário, assumimos isso e a equipe da defesa evidentemente somando, então crescemos, crescemos realmente e sem dúvida, isso, os quesitos da defesa agropecuária para atingir o Estado sem vacinação estão sendo satisfeitos com certeza, mas, como já foi dito também aqui, depende da questão do fundo, que esse é o item obrigatório, aquela história, podemos tirar 10 em toda a prova, mas se não tiver o fundo indenizatório, ele, aí não avançamos, isso é uma iniciativa por lei obrigatória para ser organizada pelo setor produtivo, pelo setor privado e que o Estado, como a Secretaria, no máximo, ela pode colaborar, orientar de como fazer e é isso que nós estamos fazendo, o nosso secretário que tem um conhecimento muito grande no assunto, tem procurado ajudar do estatuto, de como fazer e tal, que é um fundo, o nome diz bem, ele é indenizatório, exclusivamente para isso, é um fundo para isso, que Oxalá nunca seja usado, porque ele vai precisar, ele vai se indenizar quando houver um sinistro que precisa ser indenido e vai atender, Oxalá ele seja um fundo que não precise nunca ser mexido, é isso que a gente quer, mas, tem que ter por força de lei, até para proteger os produtores, proteger a pecuária do Estado, nesse sentido. Os avanços foram muito grandes, os investimentos foram grandes, não só na defesa, os investimentos foram muito grandes em toda a Secretaria da Agricultura, na nossa subsecretaria, que tem a Cate, Brunelli, os investimentos foram muito grandes em equipamentos, em novas contratações também, a Cate está iniciando novos programas que envolvem, inclusive, essa área de pecuária, com integração, lavoura, pecuária, floresta, é um programa que vai revolucionar o Estado de São Paulo, nós vamos dar um avanço muito grande no sistema produtivo, nós vamos fazer proteína animal e proteína vegetal nas mesmas áreas, isso que é o sistema, é uma evolução da agricultura, e só aqui no Brasil que pode se fazer isso. avançamos na pesquisa, foram mais de 102 milhões de investimentos nesse período, tanto que investimento que hoje o secretário não está aqui conosco, eu vim representá-lo porque ele está inaugurando as reformas do Laboratório de Sanidade Animal lá do Instituto Biológico, que era agora às 14 horas, fruto desses investimentos, que nós estamos adequando toda a infraestrutura de pesquisa, de assistência técnica e da defesa para atender o setor produtivo, porque a secretaria ela existe, ela atua para atender o setor produtivo, seja na área animal, seja na área vegetal. E fazendo junto com vocês, Pedrão, FAESP sempre parceira, junto lá da gente, discutindo demandas, necessidades, pessoal da sociedade rural e idem, participando, definindo demandas e a secretaria avaliando, estudando junto com o setor para atender. Porque essa é função nossa, Bianco, Brunelli, aqui representando o Alexandre Graça, coordenador, e eu, oriundo de pesquisa, posso falar pela pesquisa, a nossa função como servidor público é realmente essa. Acho que a melhor expressão é essa, servidor público é para servir o público, servir quem precisa de nós. E eu acho que a secretaria da agricultura com essa equipe, com o time que está aí, tem feito isso muitíssimo bem. Mas, se tiverem demandas e necessidades, estamos prontos a atender. muito obrigado, sucesso aí para vocês nesse momento aí de mudança para melhor. É uma evolução e que ela só acontece porque nós estamos preparados para fazê-la. Então, parabéns a todos, obrigado pelo muito que vocês têm feito e muito que ainda vamos continuar fazendo pela pecuária e pela agricultura do Estado de São Paulo e com certeza isso reflete para todo o Brasil. Obrigado e sucesso aí para vocês. também registramos a presença dos coordenadores substitutos da Defesa Agropecuária, Érica e William, e também do diretor do Departamento Animal, Afonso Matos, e do diretor do CEDESA, Hélio Noburo. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e convidamos para que ocupe os lugares reservados no auditório para darmos início às palestras. Solicitamos aos presentes que eventuais dúvidas e perguntas sejam anotadas nos blocos distribuídos na entrada, pois ao final das palestras teremos uma rodada para as perguntas. Dando início aos trabalhos, teremos a palestra com o tema Aprimoramento da Coordenadoria de Defesa Agropecuária visando a retirada da vacinação contra a febre afetosa. O palestrante é Breno Mosqueta Welter, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 2004 e com mestrado em Ciências Veterinárias pela mesma universidade. de 2007 a 2008, Breno foi promotor técnico de vendas na Orofino Saúde Animal. Entre 2008 e 2013, chefiou a sessão das Inspetorias de Defesa Agropecuária nos municípios de Auriplama e Américo de Campos. Desde 2008, compõe o quadro de servidores da Coordenadoria de Defesa Agropecuária na Regional de Votuporanga. integrou e gerenciou o Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos em 2017 e em 2022 está à frente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Afetosa. Com a palavra, Breno Mosqueta. Boa tarde a todos. Meu nome é Breno, sou da casa da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, como já foi falado, gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Afetosa. É uma satisfação estar participando com os senhores aqui desse evento. O fórum é um momento muito importante onde o objetivo dele é esse mesmo, a interação com o setor público, privado, no intuito de melhoria como um todo nos nossos serviços veterinários. Então, é uma gestão compartilhada, onde a defesa agropecuária tem seu papel, assim como o setor público. E acho que isso hoje que nós vamos estar dialogando. Em relação à minha apresentação, eu vou estar falando sobre o aprimoramento, as nossas ações da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, visando a melhoria na qualidade do serviço veterinário. Em relação à avaliação do Qualis SV, que afere e dá os indicadores de avaliação em relação ao nosso serviço. Eu até retirei aqui, que estava visando a retirada da vacina, porque o intuito aqui, nós, como defesa, é garantir a segurança e quando houver a retirada, nós temos a certeza que estamos com respaldo por parte da defesa em relação à retirada da vacina. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem que aqui está tudo ok? Bom, então quais são esses pontos de melhoria que a gente coloca como que são e serão essenciais pensando nesse novo momento aí em relação à suspensão e posteriormente à retirada da vacina? E o que a gente destaca? a reestruturação da Secretaria da Agricultura, modernização e adequação da frota, modernização de sistemas e equipamentos de informática e a contratação de aprovados de concurso público. Em relação à reestruturação, nós destacamos aí o decreto 66.417, de dezembro de 2021, onde ele reorganiza toda a Secretaria da Agricultura e referente à CDA, ele atendeu principalmente os apontamentos das auditorias, então ele procurou dentro dessa reestruturação de antemão a defesa agropecuária já previa a necessidade de estar adequando a esse novo momento. em relação à estrutura organizacional, manteve-se a cadeia de comando, com os diretores técnicos de divisão nas 40 regionais, que promovem o atendimento dos 645 municípios. Então, manteve aí essa capilaridade do nosso serviço e o que garante que qualquer caso de suspeita ou de ocorrência de uma enfermidade, nós temos a certeza que vai ser atendida por um técnico, por um médico veterinário da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Quando não, nós temos também a vantagem, está participando aqui do evento também, outras coordenadorias da Secretaria da Agricultura, como no caso da CATE. Então, nós temos aí, se o produtor rural for até uma casa da agricultura, com certeza vai ser feito o nosso direcionamento para os nossos regionais e vamos estar fazendo esse atendimento a contento. Em relação à estrutura da sede, houve a criação de três novos departamentos, houve a manutenção, então, do departamento de defesa sanitária e inspeção animal e a criação de três novos departamentos. Aqui, a gente destaca o departamento de trânsito e análise de risco, o departamento de capacitação e educação em saúde única e o departamento de logística laboratorial. Além disso, foram criados 23 gerências que estão subordinadas ao departamento de saúde e defesa sanitária e inspeção animal e 13 dessas são específicas para a área animal. Em relação à modernização e adequação da frota, foram adquiridas 106 caminhonetes 4x4 e por que dessa adequação com caminhonetes e veículos em relação se a gente tiver que fazer um atendimento a uma doença emergencial, nós temos que ter a capacidade de chegar em qualquer localidade a qualquer horário dentro do estado de São Paulo. Então, daí a necessidade desse aprimoramento em relação a esses veículos. 22 vans equipadas para instalação de postos de fiscalização e barreiras sanitárias. A locação de 56 sandeiros também para a renovação dessa frota. Isso aí era de uns apontamentos do Qualys SV. Também a previsão de mais aquisição até o final do ano de mais de 50 veículos e para o próximo ano 41 veículos de transporte para amostras. Em relação à modernização de sistemas e equipamentos de informática, foram adquiridos 330 desktops, 466 tablets com internet móvel, 220 notebooks com previsão de aquisição de mais 200. Então, isso aí dá mobilidade para o nosso servidor sair do escritório e fazer a sua atividade a campo. Isso é muito importante porque dentro das nossas atividades nós estamos trabalhando com aplicativos e muitas vezes é necessário fazer a averiguação de documentos tudo durante as nossas fiscalizações. Com relação à contratação de profissionais aprovados em concurso público, hoje nós temos profissionais que entraram em exercício, nós temos 26 engenheiros agrônomos, foi feito o chamamento em março, 45 médicos veterinários, 5 profissionais da carreira de apoio e 2 administrativos. Então, esses profissionais é que estão em efetivo exercício, foram convocados e já estão trabalhando nas suas respectivas regionais e unidades de defesa agropecuária. Além disso, foram contratados 82 atendentes e com a possibilidade aqui também do chamamento de 14 médicos veterinários por meio de convênio que são específicos para atendimento do programa estadual de sanidade avícola. Esses 82 atendentes foram distribuídos nas 40 regionais, o que permite que muitos profissionais que tinham que ficar dentro da sua regional para fazer um atendimento agora tenham a possibilidade de estar fazendo atividades a campo. somando tudo isso aqui, nós temos um acréscimo só no último ano de 174 profissionais dentro do quadro da defesa agropecuária. Em relação a esses profissionais, todos já participaram do pré-serviço, então no ano de 2022 a importância da capacitação desses técnicos, foram realizados 25 cursos e treinamentos na área animal e 22 na área vegetal. Um total de 47 cursos e treinamentos para esses e os demais profissionais da coordenadoria, demonstrando a nossa preocupação em estar atualizando e capacitando esse profissional para o melhor atendimento do nosso público externo. Opa! Em relação ao Departamento de Logística Laboratorial, pensando num possível caso de suspeito ou até mesmo de foco de febre afitosa, foram feitas novas instalações na sede da coordenadoria e essas instalações são modernas e que atendem questões de biossegurança. Tratando da febre afitosa, a gente sabe da importância e da preocupação em relação à manipulação desses materiais biológicos. Responsável o departamento por assegurar materiais e insumos para o atendimento a uma suspeita de doenças vesiculares e também durante o foco garantir toda a logística em relação a esses suprimentos para as equipes de campo e as equipes de vigilância. E com tudo isso aqui assegura agilidade no encaminhamento de amostras para os laboratórios federais de defesa agropecuária, LFDA. Por que eu coloco isso? Porque nós temos alguns casos de suspeita de doenças vesiculares que ocorrem no nosso estado então rapidamente no prazo de nós temos um tempo de resposta muito rápido em 12 horas a gente faz esse atendimento é importante ressaltar que todas as suspeitas no último ano elas foram atendidas nesse prazo então a defesa agropecuária e também nos anos anteriores ela cumpre com o seu papel e cumpre com rigor em relação a esse atendimento e em um prazo de em torno de 24 a 48 horas nós temos as amostras entregues lá no na rede de laboratórios no laboratório em Pedro Leopoldo em Minas Gerais por que que eu destaco isso aqui? Porque o produtor rural as partes interessadas os médicos veterinários eles tem que ter a tranquilidade a confiança de notificar a defesa agropecuária quando num caso de suspeita de doença vesicular em relação a fiscalização houve um incremento em relação a todas as atividades de vigilância pensando aí nos componentes de vigilância do Penefa que são previstos no Penefa então nós temos uma vigilância passiva que é aquela que vem por meio de notificação a vigilância em estabelecimentos rurais a vigilância em abatedouros a vigilância em eventos de concentração animal os estudos e inquéritos soroepidemiológicos fazem parte dos componentes de vigilância do Penefa e houve em si um incremento em relação a todas essas atividades aqui a gente observa a defesa agropecuária e a importância dessa modernização nós temos aqui uma atividade num evento de concentração animal aqui nós observamos um sistema online no qual está havendo consulta do extrato e do rebanho dessa GTA que foi apresentada a gente também está presente em todos os eventos pecuários e também o que essas vans são equipadas com tomadas de força o que garante um atendimento ao nosso público externo durante essas atividades em relação a fiscalização de trânsito nós temos o departamento de trânsito que é ocupado agora pela doutora Érica nossa diretora então houve uma intensificação das atividades de vigilância nas fronteiras inclusive com fiscalizações conjuntas com outros serviços de veterinários estaduais nós temos aqui uma rede de postos da polícia militar rodoviária em torno de 125 o que garante a correta abordagem dos veículos com segurança em relação a essas fiscalizações conjunta com outros serviços veterinários estaduais era também uma das exigências por parte do mapa então aqui a gente ressalta a importância foram feitas fiscalizações em conjunto com o Iagro no Mato Grosso do Sul com a DAPAR do Paraná e também fiscalização com acompanhamento por parte do Instituto Mineiro do IMA de Minas Gerais essas fiscalizações de trânsito estão utilizando de inteligência estão sendo feitos os mapas de fluxo de trânsito para a gente estar intensificando as atividades onde realmente há o ingresso da maior quantidade de animais e de bovinos no intuito de coibir o trânsito irregular tanto de cargas vivas como também de produtos clandestinos que não tenham origem garantindo em relação a saúde de inocuidade da população de São Paulo e também em relação a fiscalização de trânsito há também o acompanhamento de operações especiais por parte da polícia e em relação a isso até com apoio de aeronaves principalmente na região de fronteira com outros estados participação da defesa é que tem hora que eu aperto duas vezes aqui ele tem um tempo de resposta em relação também a vigilância ativa em eventos de concentração animal também um dos componentes do sistema de vigilância do Penefa nós observamos um incremento das ações por parte da defesa nós vimos aí durante dois anos de pandemia então houve aí um encerramento 2020 não tivemos esses eventos no segundo semestre iniciou aí o retorno dessas atividades e rapidamente a defesa nunca parou mesmo na pandemia e continuou aí realizando e consequentemente houve um acréscimo aí no prazo de um ano de 76% em relação ao número de fiscalizações em relação a fiscalização em estabelecimentos rurais vigilância em propriedades rurais com animais susceptíveis segundo semestre de 2021 nós também pegamos esse período de um ano aí porque nós tivemos como eu falei anteriormente esse período de pandemia onde houve uma diminuição em relação às atividades só fazendo realmente aquelas essenciais então nós tivemos 302 no primeiro semestre de 2022 562 fiscalizações em propriedades rurais então nós tivemos um incremento de 86% o que a gente assegura que com tudo isso aí com todas essas melhorias nós vamos ter aí uma nova auditoria do mapa nós vamos ter uma avaliação melhorada em relação a de abril de 2022 em relação a vacinação assistida nas etapas de novembro e maio de 2022 então tivemos um incremento aí em torno de 30% em relação um dos pontos que era colocado pelo porque quando a gente fala dos apontamentos nós temos um relatório que vem do Ministério da Agricultura um dos pontos que nós devíamos melhorar era em relação a supervisão nas regionais então nós começamos a realizar essas auditorias nas regionais da CDA o objetivo dessas auditorias aí é averiguar as atividades relativas aos programas sanitários oficiais realizados em nível local com o intuito de melhorar a organização de processos e procedimentos nas unidades de defesa agropecuária nós contamos aí com o cronograma de realização dessas com previsão em relação a essas auditorias e como um resultado para a equipe gestora da coordenadoria de defesa agropecuária proporciona um diagnóstico da situação e apresenta e apresenta os pontos críticos a serem melhorados em relação a essas regionais com certeza no intuito de estar melhorando o atendimento do nosso público externo do produtor rural e todos aqueles que de alguma forma utilizam do nosso serviço nas regionais então já foram feitas aqui nas regionais de Campinas Piracicaba e Mojimirim e na próxima semana nós estaremos estaremos indo na regional de Limeira a defesa também se preocupa em relação às nossas ações e também capacita em relação e tem essa preocupação em relação a capacitação dos técnicos e médicos veterinários então foi realizado aqui um simulado para atendimento a emergências foi organizado pelo diretor do GEAS o Luciano Lagata juntamente com o departamento de capacitação em educação e saúde foi realizado no campus da USP em Pirassununga onde a gente simulou um caso real de febre afitosa então esse simulado tinha esse objetivo e consequentemente todas as ações que a partir daí devem ser tomadas pela defesa agropecuária por ser um simulado ele foi publicado por meio do Ministério da Agricultura foi publicado no site da Organização Mundial da Saúde Animal para não ter nenhum ruído em relação a possibilidade de estar ocorrendo realmente um caso de febre afitosa no município de Pirassununga então a partir do resultado positivo dessa simulação nós fizemos todas as atividades em relação a envio de material informes diários em relação àquilo que estava acontecendo naquele município porque envolve toda uma atividade aí em relação a divulgação dos dados preciso porque tem toda uma comoção pública é algo que causa um grande transtorno em relação a essa comunidade também simulamos a instalação de barreiras sanitárias em relação a medidas de biossegurança também nesse treinamento foram capacitados 47 médicos veterinários em seguida eu e o Luciano Lagarta também fizemos um intercâmbio e participamos de um simulado também realizado pelo INDEA juntamente com o Mapa no município de Jusimeira no qual ele tinha também o mesmo objetivo de realizar atividades a campo e verificar a eficiência em relação ao serviço veterinário simulando diante de um foco real também em relação a vigilância nos abatedouros nós também fizemos treinamento de 30 responsáveis técnicos em relação a coleta de material para diagnóstico de encefalopatia esponjiforme dos bovinos e nessa oportunidade também aproveitamos para incluir a importância da notificação e quando diante de um caso suspeito na inspeção antimorte ou pós-morte dentro do frigorífico como esse responsável técnico deve proceder comunicando aí a defesa agropecuária e a unidade veterinária mais próxima aqui só os atos normativos em relação a essa atividade que foi repassada para todas as regionais aqui está tendo ele está com um tempo tardio em relação será que conseguiria está verificando que ele não está respondendo também em relação nós estamos em andamento aí um estudo soroepidemiológico para detecção da transmissão do vírus de febre afitosa e também da avaliação da imunidade populacional nós temos oito estados que estão participando simultaneamente desse estudo Distrito Federal Goiás Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na área do Espírito Santo Minas Gerais e São Paulo e também a zona de proteção em Roraima que é aquela zona de alta vigilância que tem divisa com o país da Venezuela o objetivo desse estudo aí é demonstrar a ausência da transmissão viral e manter o reconhecimento aí do estado de São Paulo como área livre de febre afitosa com vacinação o estudo a primeira coleta iniciou-se aí dia 8 de agosto né e essa semana vai estar se encerrando e aqui já fica o meu agradecimento a todos os servidores a todos os técnicos agropecuários e auxiliares que juntamente com os médicos veterinários fizeram essa atividade a campo tá eu parabenizo a todos que coletaram em um período rápido de duas semanas 91 propriedades e aqui eu falo do engajamento do nosso serviço em relação quando a gente é solicitado a gente vai e responde essas 91 propriedades estavam distribuídas em todos os municípios em vários municípios do estado de São Paulo aí mostra a defesa o poder em relação a estar respondendo quando necessário e esse estudo também afere em relação a avaliação da imunidade populacional como foi dito o produtor paulista que a gente acredita que ele ele tem ele sabe da sua responsabilidade né então nós trabalhamos há mais de uma década com índice de vacinação superior a 95% tá destacando nos últimos cinco anos superiores a 99% e com certeza o resultado de tudo isso vai ser uma excelente avaliação em relação a imunidade populacional do rebanho paulista tá participaram do inquérito 91 propriedades né que foram escolhidas de acordo com o delineamento amostral do mapa aleatoriamente e a estimativa de 1.500 animais amostrados também fica aqui o nosso agradecimento eu queria registrar a todos os produtores que permitiram e estão fazendo parte desse estudo tá ele está em andamento nós não temos ainda os resultados essas amostras vão ser enviadas na próxima semana para a LFDA de Pedro de Pernambuco e também de Pedro Leopoldo para fazer a parte de imunidade populacional em relação a comunicação né é de extrema importância e a defesa ela está atenta a isso melhorar os índices de notificação por parte a vigilância nossa passiva então a coordenadoria juntamente com a FAESP está fazendo uma rodada de ciclos de palestras sobre febre afitosa no estado de São Paulo com o objetivo de mostrar para o produtor que é aquele que está no campo os sinais clínicos nós estamos falando aí de mais de o último caso de febre afitosa em 1996 então nós não temos mais a memória da doença muitos não sabem mais os principais sinais em relação à doença então a parte de comunicação vai ser muito importante não só no cenário que a gente vive no sistema com vacinação e principalmente quando da retirada tá porque o produtor ele vai ser o nosso guardião e vai ser o nosso olhar a campo com a responsabilidade de que no caso de uma reintrodução da doença que ele faça a notificação para a gente o mais rápido possível para que ouve a detecção e uma ação rápida por parte da defesa para retornar esse status anterior é realmente está com Erika não ah virou também né em parceria aí com a FAESP né que é o que é o sistema FAESP SENAR né a CDA capacitou os 50 instrutores do SENAR para ações de combate a febre afitosa né com foco aí na na retirada na suspensão da vacina então essa rodada de apresentação agora nós temos esses instrutores que fazem vários treinamentos com produtores rurais lá na ponta foi elaborado uma cartilha com os principais sintomas da febre afitosa e se caso o produtor visualizar o que ele deve fazer tá em relação a isso comunicar o nosso serviço de defesa essa mensagem em relação a notificação nós vamos bater muito forte em relação a isso porque a principal chave em relação quando da retirada é essa notificação por parte do produtor rural então nós precisamos melhorar esse nosso sistema de vigilância passiva em relação a esses treinamentos de capacitação a gente sempre passa essa mensagem para o produtor rural se observar qualquer animal com algum sintoma característico mesmo que você não seja o proprietário comunique imediatamente a unidade local da CDA ou diretamente no sistema do mapa que é o esses bravete então em nosso site aqui nós temos em nossos endereços como que o produtor deve se direcionar e também aqui um link de acesso ao esses bravete também a preocupação claro sempre em divulgar e essa comunicação a interação por parte da defesa agora nós estamos no instagram e no facebook as redes sociais como uma importante ferramenta de divulgação de nossas ações e também de interação com o público externo com o produtor rural e a todas aquelas partes interessadas em relação a defesa agropecuária também criamos aqui um link específico no fale conosco em relação a dúvidas sobre febre afetosa suspeita de animais infectados doentes clique aqui esse link direciona diretamente o e-mail para a minha caixa para a gente estar tentando dirimir as dúvidas do produtor do rural e todos aqueles interessados agora falando diretamente em relação às ferramentas do Qualis SV nós queremos mostrar aqui a evolução em relação a nossa avaliação a ferramenta do Qualis SV ele afere uma série de quesitos em relação ao serviço veterinário estaduais então são 42 itens que depois eles subdividem em 105 que nós temos que estar atendendo todos os programas além do de febre afetosa todos os programas oficiais fazem parte da avaliação é uma ferramenta que foi instituída em 2017 e junto com o plano estratégico começou-se a realizar a avaliação dos estados a partir de 2018 então ele vai numa escala de 1 a 5 então nós tivemos a rodada aqui em 2018 a princípio todos os estados tinham aí uma dificuldade e eles tinham aí uma em relação a essa nova metodologia de avaliação então todos os estados tinham uma nota inferior no início das avaliações São Paulo que é aqui essa abaixo nós tínhamos alguns pontos críticos e aqui nós avaliamos que em relação a fundo as supervisões são aquelas auditorias que a gente está realizando junto às regionais não vai oi oi aí lá oi aí pulou todos os slides por favor tem como retornar o próximo então em relação aos itens avaliados que nem eu coloquei são 42 itens isso aqui é a realidade hoje do Qualis SV em relação ao Penefa do estado de São Paulo e como a gente colocou por que aqueles pontos que foram colocados anteriormente vamos pensar questão de RH então nós tínhamos aí dois houve uma evolução para três mas não tivemos tempo hábil de estar demonstrando o chamamento do concurso foi em março e avaliação em abril então esses novos contratados todas essas atividades que a gente tem intensificado e por isso que o sistema de avaliação ele é constante e ele é e ele vai progredindo então não é um momento só apenas uma auditoria tudo isso que a gente está fazendo dentro da defesa agropecuária se preparando para esse novo momento é que vai criar aí a perspectiva em relação a essas novas avaliações então são medidas que a gente toma hoje de curto a médio prazo então o resultado muitas vezes não vem imediato e por isso que o setor produtivo tem que entender que não é só injeção de recursos muitas vezes que vai já vir uma resposta imediata por parte do Qualis SV e nós temos que num futuro se for retirar a vacinação ou a suspensão que seja com segurança e a ferramenta do Qualis SV quem faz a retirada é o mapa e ele utiliza dessa ferramenta muito segura em relação a avaliação dos nossos serviços então aqui em relação a transportes nós tínhamos notas 3 na auditoria anterior manteve-se 3 então teve todo esse investimento em relação a renovação das frotas então a gente acredita que não teve tempo hábito nessa avaliação de maio então na próxima nós acreditamos que possa haver uma melhora como um todo eu citei aqui só dois exemplos para a gente entender é uma é uma ferramenta bastante complexa em relação à avaliação tem bastante a parte técnica aqui então São Paulo aqui ele é avaliado como de médio risco para a febre afitosa então exige uma nota esperada de 3,2 para a retirada outro também que a gente destaca aqui a questão da supervisão então nós iniciamos esse trabalho esperamos com isso melhorar a nota em relação a organização e supervisão e por aí vai são 105 itens que são apontados e que estão sendo trabalhados no nosso plano de ação então aí nós tivemos a avaliação ela é um reflexo o relatório é um reflexo de junho de 2021 então nós tínhamos esses resultados opa não vai por favor poderia retornar só o anterior aqui então em abril de 2022 só para ficar claro então aqui as ações no Penefas esse aqui foram o resultado da avaliação em relação a geolocalização em propriedades de que tem animais susceptíveis nós já passamos de 74 para 80% o último resultado e vai ser apresentado a contento em relação ao fundo eu deixo para a palestra que ele vai tratar sobre o assunto e a nossa nota 2,9 muito próximo daquilo que é esperado mas precisa de todo um trabalho em relação a melhorias da nossa qualidade do serviço para estar galgando esse novo cenário em relação a avaliação do Qualis SV bom então só para deixar aqui essa essa é a mensagem eu até o B do Bianco aí a visão ser um modelo isso aqui é o nosso papel como defesa ser um modelo de excelência na prestação de serviço e na gestão de políticas públicas de defesa agropecuária a mensagem que eu deixo que a gente tem que ter segurança em relação a retirada da vacina e a retirada não é apenas a retirada ou a suspensão nós temos que começar a enxergar como uma evolução em relação ao status sanitário do estado de São Paulo porque ele estaria evoluindo em relação não somente no serviço veterinário nosso mas também como em questões de mercado e aí eu deixo a palavra para o setor produtivo estar respondendo é uma gestão compartilhada não é só a defesa agropecuária que é responsável pela retirada da vacina e principalmente o setor produtivo tem que estar contribuindo com medidas para estar galgando esse novo modelo de sistema sem vacinação estava certo? era isso a mensagem que eu tinha para passar obrigado agradecemos agradecemos então doutor Breno pela valiosa contribuição a esse fórum nesse momento teremos a palestra com o tema situação atual do plano estratégico para retirada da vacinação contra a febre afetosa no Brasil a palestrante é Patrícia Pozzetti médica veterinária formada no Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fez seu mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela mesma universidade é doutor em Epidemiologia aplicada a zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia da Universidade de São Paulo trabalha no Ministério da Agricultura há 20 anos foi chefe do Serviço de Saúde Animal em São Paulo por 4 anos trabalhou na sede da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris no período de 2014 a 2021 como coordenadora científica nos Departamentos de Informação Sanitária Mundial no Departamento de Normas e no Departamento Científico em 2022 regressou ao Ministério onde é Auditora Fiscal Federal Agropecuária e atua como ponto focal no Ministério para febre afetosa no Estado de São Paulo com a palavra a doutora Patrícia Mais uma vez obrigada pelo convite é um prazer estar aqui com vocês eu vou falar então da situação atual do plano estratégico para retirada da vacinação contra a febre afetosa no Brasil então para falar do plano estratégico esse plano estratégico ele faz parte então do programa nacional de vigilância para a febre afetosa a gente está sempre habituado de chamar o programa de Penefa Penefa que é programa de erradicação agora o Ministério está considerando que a doença já foi erradicada do nosso país a gente não tem nenhum caso desde 2005 quando foi o último caso no Mato Grosso do Sul 2005 e 2006 então o programa agora a gente está implantando um programa de vigilância não tem mais o que erradicar a doença já não está ocorrendo e a questão agora é se ela for reintroduzida no território brasileiro que a gente faça uma detecção precoce do possível caso e aí a gente possa evitar que essa doença se dissemine no território brasileiro então o plano estratégico para retirada da vacinação opa agora ele foi rápido demais ele foi criado em 2017 e vai até 2026 aqui então a gente vai falar um pouquinho só para situar da situação da febre afetosa no mundo e onde a gente está inserido nesse contexto é que ele é meio com sono bom aqui eu coloquei umas fotos da febre afetosa e eu acredito que tem muita gente aqui que nunca viu um caso que quando ocorreu o último foco em São Paulo há 26 anos atrás devia estar no pré-primário mas só para lembrar que a febre afetosa ela está inserida então no contexto das doenças de notificação obrigatória da Organização Mundial de Saúde que era a OIE e agora esse ano mudou de nome mudou a sigla o nome é o mesmo Organização Mundial de Saúde Animal a OMSA então é um capítulo do código da OIE que traz todo o delineamento de como a gente faz controle e radicação da doença então tudo que a gente tem no Brasil de legislação não saiu da nossa cabeça o Brasil ele é membro da OIE ele é membro fundador da OIE em 1924 desde 1924 quando foi fundada a organização então a gente como membro a gente segue as recomendações da organização transforma o que está nos códigos de saúde animal da OIE em legislação nacional então tudo que a gente tem é uma transcrição uma adaptação das normas do código da OIE para a legislação nacional aqui a situação da febre aftosa no mundo esse slide atualização é de julho de 2022 recente então a gente tem aqui as Américas a gente tem só essa área verde clara livre com vacinação a área verde escura é livre sem vacinação você vê que a gente está rodeado de países de uma maneira geral que são livres sem vacinação e só nós temos ali o nosso vizinho ali no norte do país que é a Venezuela que esse cinza então eles significam que é um país que não tem um status oficial para a doença e a gente considera como um país de risco porque não se sabe já que eles notificam adequadamente as questões não são muito transparentes então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro então por isso que ele é um país sem classificação e aparece em cinza aqui nesse no norte do Brasil a África como um todo também não tem um reconhecimento de país livre como também aqui na parte asiática China e etc aqui nessa parte vermelha então onde estão ocorrendo casos atualmente que foram notificados de países que perderam o status que tinham status de livre com vacinação houve uma reintrodução e eles perderam o status de livre com vacinação então aparecendo em vermelho há uma grande informação contraditória em relação à Austrália a Austrália continua sendo livre sem vacinação só que ela tem algumas ilhas aqui vizinhas que estão tendo casos então eles implementaram um sistema de emergência para evitar que a doença ingresse no território australiano mas a Austrália até agora não teve nenhum caso de febre afetosa eles estão conseguindo garantir o controle de fronteiras e evitar que a doença entre no país dele porque historicamente a Austrália nunca teve caso de febre afetosa aqui a gente tem as zonas livres do Brasil comparação de 2018 para 2021 a gente tinha aqui o estado de Santa Catarina que era livre sem vacinação aí o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná eles ingressaram com a solicitação de zona livre juntamente com Acre Rondônia e uma parte aqui do Amazonas que obteve então o reconhecimento de zona livre sem vacinação da OMS da OIE em 2021 então essas áreas aqui elas estão caracterizadas como zonas livres sem vacinação aqui só para a gente dar uma olhada de como aumentou o número de animais nas zonas livres sem vacinação e no final então a gente tem a intenção de ter todo o rebanho brasileiro com essa classificação tá isso é para mostrar para vocês a evolução do nosso programa de erradicação da febre afetosa então quando a gente começou lá nos anos 50 o Brasil ele não tinha nenhuma área livre de febre afetosa passaram 48 anos então em 92 se iniciou o programa nacional de erradicação da febre afetosa e aí alguns estados foram ganhando o reconhecimento de zonas livres aqui em 2001 houve um foco no Rio Grande do Sul perdeu o status mas depois recuperou aqui quando a gente entrou junto com perdeu o reconhecimento quando houve o caso de febre afetosa no Mato Grosso do Sul aí a gente demorou alguns anos para recuperar porque tem todo um critério tem todo um critério da OIE dizendo o que você tem que fazer em cada situação para poder recuperar o status o mais rápido possível aí Santa Catarina manteve o status de livre sem vacinação e a gente foi evoluindo para uma zona livre com vacinação então o Brasil estava todo assim livre com vacinação até que em 2021 se ampliou aqui nessa região a área livre sem vacinação e aqui também os estados do Acre Rondônia uma parte do Amazonas também sem vacinação aqui só para a gente ver a evolução que nós tivemos aqui na década de 70 a gente tinha muitos casos cerca mais de 10 mil casos da doença aqui na época de 1978 79 por aqui e aí com a implementação do programa de erradicação os casos foram caindo esporadicamente apareceram alguns casos aqui mas de uma maneira geral com o aumento da vacinação aqui a gente vê a linha azul aqui é o aumento da vacinação e a linha vermelha proporcionalmente é o número de casos então conforme a gente foi alcançando índices mais altos de cobertura vacinal a gente foi diminuindo o número de casos da doença até que o último caso ocorreu em 2006 que foi reflexo daqueles 34 focos que a gente teve no Mato Grosso do Sul em 2005 e em 2006 então a gente teve um número bem menor de focos eu não me lembro muito bem mas eu creio que eram sete focos em 2026 e aí então daí pra frente a gente não teve mais casos da doença então com a evolução da vacinação e a evolução da situação sanitária da febre aftosa no estado de São Paulo a gente também foi mudando a estratégia no primeiro momento quando havia muitos casos a nossa estratégia era uma estratégia de controle da doença vamos aplicar a vacina e vamos controlar na segunda fase então a gente entrou com o PENEFA que era o programa de erradicação da febre aftosa que era para eliminar a doença do nosso território e agora a gente está entrando na fase e na última fase de evolução dos programas sanitários que é a zona livre atualmente a gente tem o Brasil todo reconhecido como livre de febre aftosa e alguns estados livre de febre aftosa sem vacinação então vamos falar do plano estratégico que vai de 2017 ele foi atualizado em 2017 e o planejamento a gente vai até 2026 em 2007 então começaram as primeiras ideias e discussões foi criado então um grupo de trabalho em 2003 2005 segundo grupo de trabalho e 2007 então se publicou essa nova estratégia em relação a febre aftosa então os pontos principais do programa por que a gente está tirando a vacinação que é uma grande questão se a gente vacina o país está protegido os animais estão protegidos para que a gente vai tirar a vacina então é primeiro a gente sabe que a vacinação ela não impede a reintrodução da doença a gente viu isso no Mato Grosso do Sul a gente sabe que a vacina ela tem um limite de proteção e eventualmente existem animais ou que não respondem ou que não se vacina então tem uma série de fatores então não é dizer ah nós vamos tirar a vacina e vamos desproteger o rebanho não é bem assim então assim a retirada da vacina ela vai ter que ser substituída pela vigilância por isso que a gente está investindo tanto em programa de educação porque quem vai estar lá na ponta para verificar se está ocorrendo algum foco ou não muitas vezes não é o médico veterinário é o proprietário é um técnico que vai fazer algum trabalho e que vai detectar o primeiro caso então a gente tem que ter e investir muito em vigilância porque é ela que vai substituir a garantia que a gente tem com a vacinação agora então por que que a gente mudou o plano estratégico quais as justificativas primeiro pela busca de novos mercados porque existem países que só compram de países que são livres de febre afetosa sem vacinação então a gente também vai procurar mercados mercados mais exigentes inclusive que pagam melhor o preço não adianta o Brasil também querer ficar vendendo a gente vende a gente exporta mas exporta para mercados que pagam pouco a ideia da gente é preencher por exemplo a cota Hilton de exportação que paga bem e que a nossa carne os nossos produtos eles sejam bem pagos aí sim a gente vai ter o retorno da questão da retirada da vacinação e também é uma evolução sanitária é o que está programado assim o programa ele foi feito para isso não é para ficar vacinando a vida inteira a gente não tem mais a doença tem um custo gigantesco é muito oneroso para o proprietário a vacinação então se não tem a vacina se não tem a doença para que que vamos continuar vacinando então é é para a gente ter uma evolução na situação sanitária né aumentar a nossa credibilidade internacional porque a gente sempre ouve nesses eventos internacionais dos outros países ah tudo bem vocês não têm a fitosa não não temos então vacinando para que para esconder alguma coisa né se não tem por que que não tira vacina então é sempre um questionamento dos outros países os parceiros comerciais por que que a gente ainda usa a vacinação se não tem vírus circulando no país então isso aqui também vai dar muita credibilidade internacional e transparência né para o nosso serviço porque se não tem vacina qualquer caso vai aparecer né então a gente a gente vai poder demonstrar com maior credibilidade maior confiança que a gente não tenha doença ocorrendo em território nacional né e aí também esse referencial estratégico porque nós fazemos acordos internacionais né a gente tem acordo a gente é membro da OIE a gente tem acordo a gente quer ser membro da OECD a gente quer ser membro né nós somos membros da FAO então a gente assume um compromisso sempre de melhorar a qualidade né da sanitária do país perante a esses órgãos então também essa evolução é para prestar contas né e dizer que a gente está atendendo o que é que está preconizado nos códigos da Organização Mundial de Saúde Animal Opa agora foi demais Voltou Tá Então o objetivo principal né do plano estratégico é a substituição gradual da vacinação por ações de vigilância né com o envolvimento do serviço veterinário oficial do setor privado dos produtores rurais e dos agentes políticos é a gente sabe que com a retirada da vacinação é nós vamos passar uma parte muito grande da responsabilidade para o serviço veterinário oficial né que é quem vai ter que dar o atendimento caso alguma emergência ocorra porque o proprietário né ele tem as suas obrigações de continuar notificando o tamanho do rebanho a evolução do rebanho mas ele já não está obrigado a comprar a vacina e aplicar então assim vai a gente vai tirar a vacina vai passar para a vigilância a vigilância tem um papel também na iniciativa privada né inclusive com a questão do fundo né de indenização mas uma responsabilidade muito grande vai estar sendo colocada sobre o serviço veterinário oficial que vai ter mais que está mais do que nunca atento para qualquer suspeita da doença que seja notificada né e para buscar também através da vigilância ativa a busca né pela pela enfermidade como nas fiscalizações de trânsito nas fiscalizações das propriedades e então a gente tem né esse objetivo de buscar né criar condições sustentáveis né que a gente consiga manter para melhorar o status do país em relação a febre aftosa ampliando a zona de febre aftosa sem vacinação tá então aqui estão todos os componentes né do programa de erradicação da febre aftosa principalmente a interação com as partes interessadas né com os produtores rurais com o sistema o setor industrial de processamento de carne também e a ampliação do serviço da capacidade dos serviços veterinários né que é isso que o Bianco estava falando aqui de equipar melhor o serviço contratar mais gente treinar e capacitar da melhor maneira possível e o mais rápido possível porque o bonde tá andando né a gente tá tentando assim acompanhar a evolução né então o fortalecimento essa estrutura é necessária para que para que se fortaleça o sistema de vigilância em saúde animal né porque assim não adianta você vamos fazer vigilância mas na hora de pegar o carro para ir lá na fazenda não tem o carro né ou não tem o combustível ou não tem o veterinário ou não tem então primeiro o que a gente faz a gente estrutura o serviço né equipa renova treina etc e aí então a gente fortalece o sistema de vigilância baseado em risco né então a gente vai mapear também um quesito do qual a se vê dessa avaliação mapear as áreas de risco né já que a gente não é onipresente nem tem tanta gente assim para fazer executar todas as ações então que a gente se dedique mais às áreas que são determinadas de risco de introdução da doença no estado tá então é fronteira né abatedor os eventos de concentração que recebam animais de outros lugares então tudo isso tem que ter uma atenção especial do serviço e a gente pode inclusive focar a vigilância ativa nesses locais porque a vigilância passiva ela vai vir através do trabalho de educação do proprietário dos veterinários da iniciativa privada eles que vão lá tá lá no momento para ver o foco né para ver um caso quando ele aparece e aí ele vai procurar o serviço veterinário oficial mas a gente também tem que fazer a nossa parte de vigilância ativa então faz parte da avaliação do qual essa questão do mapeamento das áreas de risco no estado e é aí que a gente vai né os veterinários do serviço oficial vão até esses locais para fazer a vigilância e para ver o que está acontecendo e aí olha tem hora que nem encosta ele passa enfim e aí então a gente vai fazendo essa transição do país todo né que isso aqui vai ser para o país todo de zona livre com vacinação para zona livre sem vacinação bom então tem todos esses quesitos aqui né que fazem parte do plano estratégico tem as partes que são de responsabilidade do serviço estadual do serviço nacional né e no total geral a gente tem todos esses quesitos aqui e os pontos para que a gente possa então fortalecer os serviços veterinários e alcançar e ter a condição né o que a gente está buscando com essas avaliações do Qualy SV é verificar os pontos que são necessários né para demonstrar que a gente tem maturidade para retirar a vacina e que se caso algum caso venha a acontecer alguma suspeita que a gente tenha rapidez no atendimento e contenção tá então então tem a parte das ações nacionais né que são que foi também o mapeamento né do país em relação aos blocos né as zonas antigamente a gente falava zonas né mas agora a gente está chamando internamente aqui de blocos né que vão progredir gradualmente para a retirada da vacinação então a gente tem a análise de distribuição espacial dos rebanhos suscetíveis e da movimentação animal por isso que foram agregados os estados foram avaliados quais estados tem mais comércio por exemplo com o estado de São Paulo né e a gente ficou no bloco quatro por causa dessas características e outras aqui também né os indicadores de comércio os sistemas de produção e interesses em comum entre os estados as condições epidemiológicas externas barreiras geográficas né estruturas de fiscalização as fronteiras as divisas né e a capacidade operacional do SVO então baseado nisso foi feita essa distribuição né dos blocos para a gente progredir em relação a retirada da vacinação é aqui só dando nome aos estados né o bloco um Acre Rondônia áreas do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso aliás né do Amazonas que foi reconhecido já como livre sem vacinação né o bloco dois é o Amazonas Amapá Pará e Roraima que também vão suspender a vacinação o bloco três né a gente aqui então tá no meio do bloco quatro alguns estados do bloco quatro já vão retirar a vacina o ano que vem e o estado de São Paulo provavelmente vai retirar a vacina em 2024 né ou o ano que vem se progredir na avaliação a gente vai ver como é que vai reavaliar isso porque isso é móvel né a gente vai readequando essas unificações de acordo com a evolução se um estado também consegue evoluir muito rápido isso vai ser apresentado pro Departamento de Saúde Animal em Brasília e vai ser reavaliado e readequado então isso vai depender do nosso progresso né a gente tem uma auditoria ainda marcada pra esse ano né mas como já foi lembrado aqui pelos meus antecessores a questão do fundo indenizatório privado é eliminatório né mesmo que a gente consiga aumentar nossa nota nos outros quesitos se a gente não tiver o fundo instituído e arrecadando provavelmente a gente não vai não vai conseguir tirar a vacinação o mais rápido possível tá então por isso também que a gente tá tendo fazendo esse empenho forte pra que isso aconteça o mais rápido possível e a gente já sabe que a secretaria eu tenho acompanhado os trabalhos né que já foi feito muita coisa desde a última auditoria né a gente já tem resultado pra mostrar e muitos dos quesitos que tiveram nota mais baixa já evoluiu bem mas a gente tem que estar muito atento então pra essa questão do fundo que é um quesito eliminatório tá então aqui o que tá programado pra vacinar em 2023 é Bahia Rio de Janeiro São Paulo e Sergipe né e esses aqui esses estados já não vacinam mais a partir do primeiro semestre do ano que vem tá aqui o que eu queria deixar bem claro pra vocês que foi o questionamento que a gente vem recebendo nesse período de transição como é que vai ficar o trânsito de animais né lembrando gente que não é que os estados estão tirando a vacinação que eles vão ser reconhecidos internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde como uma uma zona livre de febre aftosa sem vacinação então nesse primeiro momento não haverá restrição de trânsito entre os estados que retiraram a vacina e que ainda não são reconhecidos pela OIE tá a legislação a IN48 ela tá valendo pros estados que são reconhecidos pela OIE como livres sem vacinação aí sim não pode entrar animal vacinado não pode uma série de coisas de acordo lá com com o artigo 33 a 35 da IN48 então a gente não precisa se preocupar agora com a questão do trânsito outra coisa lembrando que o pleito de reconhecimento de zona livre sem vacinação só vai ser enviado pra OIE quando todos os estados tiverem alcançado as condições necessárias então nesse momento não existe a preocupação de trânsito em relação a diferentes blocos em relação a vacinação tá e aí quando a gente for submetido o bloco todo pra Organização Mundial de Saúde Animal todos vamos ter o mesmo status e aí também não vai haver restrição de trânsito então a gente não precisa se preocupar nesse momento nem no futuro nem na transição nem depois do reconhecimento com a questão do trânsito de animais entre diferentes blocos tá ok isso é pra deixar bem claro pra todo mundo pra gente não não criar uma desinformação né que que vai ter um prejuízo que vai prejudicar os outros estados não não vai tá então aqui a situação que a gente tem hoje né 2022 né nós temos essa área que é reconhecido como zona livre sem vacinação aqui no sul né Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o resto do país reconhecido como zona livre com vacinação e a nossa o nosso desejo a meta né não é só o nosso desejo a meta o objetivo do plano estratégico é que em 2026 nós estejamos o país todo reconhecido como zona livre como um país livre sem vacinação tá e aí não tem restrição de trânsito só tem restrição de trânsito internacional né então a gente só pode receber de países que são reconhecidos como os livres sem vacinação né e aí toda aquela questão da da instrução normativa 48 que tá bem claro lá dá pra dirimir todas as dúvidas que a gente tiver né e lembrando que a gente vai ter que reforçar então aqui a vigilância opa o que aconteceu isso que a gente vai ter então que reforçar a vigilância aqui na fronteira né com os nossos vizinhos né que tem uma certa fragilidade no serviço veterinário oficial deles e não tem reconhecimento oficial da OIE como livres com vacinação dando seguimento então ao plano estratégico a gente tem as ações estaduais né essas ações estaduais então como já foi comentado aqui elas são avaliadas ou verificadas através do programa de avaliação da qualidade de aperfeiçoamento dos serviços veterinários que é o Qualy SV o Qualy SV também não é uma coisa que saiu da cabeça do ministério o Qualy SV ele é um espelho da avaliação PVS da OIE né que também tem o mesmo formato os mesmos quesitos né e a pontuação semelhante pra avaliar a OIE manda equipes né os países solicitam não é não é uma coisa obrigatória é voluntário né e os países solicitam avaliação pra depois também conseguir como uma usar essa avaliação como uma ferramenta política pra conseguir melhorar a estrutura dos serviços veterinários né que é mais ou menos o que a gente também tem tá acontecendo no Brasil né então mediante essa avaliação a gente então consegue demonstrar quais são os pontos que precisam de melhoria e ter o apoio político que a gente precisa tá então esse qualia se vê como o Breno falou já antes de mim né ele vai avaliar alguns pontos principais né recursos humanos físicos financeiros né vai verificar autoridade a capacidade técnica operacional das equipes né a interação com as outras partes interessadas que é o nosso vínculo com os produtores e com a iniciativa privada de uma maneira geral né e a capacidade de acesso aos mercados né as equipes são formadas por fiscais do Ministério da Agricultura né geralmente são outras pessoas de outros estados que vem fazer avaliação não é o pessoal da superintendência que já está acompanhando então já sabe mais ou menos como é que estão as coisas vem o pessoal de fora para ser mais transparente mais isento na avaliação né e aí com o resultado desse o resultado dessa avaliação então é traçado um plano de ação que foi o que nós fizemos aqui em São Paulo né depois da avaliação de abril a gente apresentou os resultados né do qual a se vê para o pessoal da coordenadoria e aí em cima disso a gente traçou um plano de ação que está sendo cumprido por isso que a gente tem essas melhorias todas já que nós já conseguimos até agora né aqui os pontos né o que que a gente avalia isso é bem um espelho da avaliação PVS da OIE né é uma é uma avaliação geral assim né então a gente avalia se não tem nada implantado se tem uma parte com deficiência e assim a nota vai progredindo tá então a nota máxima é 5 né mas para muitos pontos a gente dependendo da nossa categoria de risco a gente pode ter nota 4 ou né mas o ideal é que a nota seja a nota máxima final a nota 5 tá aqui então a avaliação em relação ao risco né que a gente viu então o estado de São Paulo ele é considerado risco médio né então a nota a esperada né a nota esperada é 3.2 né a gente está bem próximo a gente foi depois da avaliação a nota subiu né para 2.9 o esperado é 3.1 né já para começar a retirada da vacinação então a gente tem aí um degrauzinho né mais para subir mas sempre lembrando da questão do fundo que é eliminatório se a gente não tem o bendito do fundo a gente não consegue partir então para a saída para a retirada da vacinação que é a garantia porque o fundo né é a garantia que a gente tem de indenização do propriedade proprietários em caso de foco de febre aftosa né e uma questão também da transparência porque se o proprietário sabe que vão abater os animais dele e não vão pagar nada ninguém notifica nada né isso a gente já sabe todo mundo vai querer esconder porque vai ter prejuízo etc e tal com razão né se a gente tem o fundo ele fala olha se eu notificar vão me pagar o preço da rouba né vai ter uma comissão de avaliação que vai pagar o preço de mercado então ele não ele tem uma uma compensação pela perda daqueles animais né então isso faz estimula até que os proprietários notifiquem a doença tá aqui então em relação aos estados de risco né risco máximo risco mínimo é levando vários fatores em consideração né existem alguns alguns estados aqui do nordeste que a pecuária não é significativa né então eles têm muito é uma o número rebanho é muito menor então também eles têm um risco menor né de ter a doença sempre lembrando gente uma coisa que eu acho importante que a gente fala ah mas o rebanho vai ficar muito vulnerável sem a vacinação e tudo mais né sem contar que a gente está há mais de 10 anos sem ter nenhum caso da doença existem várias cepas do vírus da febre afetosa circulando no mundo né aqui nas Américas a gente tinha A, O e C que era a nossa vacina né mas a C recentemente a gente conseguiu comprovar que não está ocorrendo mais em nenhuma parte do mundo então a vacina ficou bivalente né A e O mas o nosso rebanho vacinado ele está protegido contra A e O e lá na Ásia tem Ásia 1 Ásia 2 Sate 1 Sate 2 etc e tal e lembrando também que a gente não vacina suínos ovinos e caprinos portanto se tivesse uma reintrodução de uma cepa que não fosse a da nossa vacina a gente ia ter o mesmo problema de com a vacinação porque simplesmente a vacina não iria proteger e nem reduzir a a dispersão da doença então não é bem assim né tem animais esses animais são sentinelas né poderia eventualmente tudo bem os sintomas são um pouco diferentes né são mais brandos mas a gente teria a detecção da doença quer dizer que a doença não está ocorrendo né e a gente com a globalização muitos voos de vários lugares do mundo né então aí a gente vê também que a fiscalização de fronteira em portos aeroportos a importância que ela tem né porque a gente vai retirar a vacinação do A e do O né das outras cepas a gente nunca vacinou então e a imunidade do rebanho ela vai cair mais ou menos eles dizem que vai cair em um ano um ano e meio já né acaba a proteção da doença então eu tenho confiança que a gente não vai ter casos sabe isso vai ser uma coisa muito excepcional que todos os países que são livres sem vacinação eles também correm esse risco né de uma reintrodução de um outro país o que a gente tem que estar sempre é atento né e uma outra coisa também dos capítulos da da de febre aftosa da OIE a recuperação do status ela é muito mais rápido em países que não vacinam tá que se pode recuperar o status em até três meses após a eliminação do último animal positivo o que não é a mesma o mesmo período para países com vacinação que demora de seis meses a um ano para ser reconhecido novamente por causa da vacina que interfere nos resultados interfere na na verificação e na na comprovação de que a doença não está mais circulando tá então as notas né em relação às áreas tudo bem pode passar é eu não sei se sou eu que estou passando ou ele que está passando lá mas enfim está indo é bom então as condições né para suspensão da vacinação né é dessas desses estados que vão suspender esse ano né e o ano que vem é a existência do fundo né instituído né o cadastro a geolocalização né de pelo menos 70% dos estabelecimentos rurais eu sei que os colegas aqui de São Paulo também estavam correndo atrás disso né e eu acredito que já esse percentual já está acima de 80% porque no último encontro que a gente teve que eu saiba estava 78% né Bianco então a gente já progrediu bem nessa questão aqui é pelo menos 60% né das ações em andamento né que é essas que são verificadas pelo qual a se vê né e a nota então do respectivo de acordo com o respectivo risco do estado né o esperado então pra gente que somos classificados com risco médio em relação ao rebanho trânsito etc né é o esperado é que a gente atinja a nota de 3.1 aí a partir desse momento a gente pode já suspender a vacinação no estado de São Paulo tá a gente está quase lá e aí os estados com fronteiras internacionais eles têm opa mais um aí os estados com fronteira internacional então eles eles têm um outro quesito né próximo por favor então a gente vai sair a evolução que nós estamos tendo é de um programa de erradicação da doença que a gente já erradicou com o uso de uma ferramenta que é a vacinação né agora nós vamos partir por uma outra condição de vigilância porque tirando a vacinação a gente tem que reforçar a vigilância tá então agora o programa né vai ser um programa de vigilância para a febre aftosa no Brasil todo e aí eu acho que acaba a minha apresentação é agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa acontecer tá bom muito obrigada agradecemos então a doutora Patrícia pela valiosa contribuição a esse fórum neste momento nós teremos um pequeno intervalo para um cop break e nós pedimos a gentileza que todos retornem em 20 minutos para que possamos dar continuidade à programação fundo indenizatório para a pecuária paulista o palestrante o palestrante é Tiago Rocha bacharel em ciências farmacêuticas e marketing com especialização em assuntos regulatórios e registro de produtos veterinários e gestão de projetos há 15 anos atua no segmento agropecuário sendo boa parte desse tempo entidades de classe setorial atualmente está como assessor técnico da federação da agricultura e pecuária do estado de são paulo atuando na coleta de pleitos oriundos do setor produtivo com o objetivo de transformá-las em soluções é responsável por acompanhar as pautas da defesa agropecuária e saúde animal nos mais diversos fóruns em que a faeste tem assento com a palavra Tiago Rocha tem um delay né boa tarde a todos e a todas todo mundo da sala cheia que bacana o assunto ele realmente é latente da nossa monitoria a gente tem percebido o quanto que tem gerado interesse e engajamento das pessoas quanto o assunto é febre aftosa como já falado aqui na minha apresentação sou técnico da federação da agricultura do estado de São Paulo não sou médico veterinário sou farmacêutico de formação porém durante muito tempo eu atuo em entidades de classe trabalhei durante muitos anos no conselho nacional da pecuária de corte que foi a principal entidade na discussão na representação do setor privado nos assuntos de defesa sanitária animal e de febre aftosa a nossa apresentação na programação ela está colocada apenas como a questão do fundo mas eu procurei abrangir um pouco mais os temas porque nós não podemos reduzir um assunto dessa importância unicamente a alguns elementos agradecer aqui a organização a casa a UNIFAG por sediar o evento por participar da iniciativa a Secretaria da Agricultura e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária pela realização do evento conseguiu encher o evento que bacana acho que a maioria é estudante mas tenho certeza que tem alguns pecuaristas aqui também que são a principal parte interessada parabenizar os meus antecessores que fizeram excelentes palestras o Breno a doutora Patrícia e agradecer também a Federação da Agricultura pela oportunidade de me nominar para estar aqui trazendo esse assunto para vocês Bom, vamos falar aqui de quem que mexe o doce lá na Federação somos um time grande Federação da Agricultura a FAESP ela faz parte do sistema o sistema FAESP-SENAR que tem o nosso braço o nosso serviço de extensão rural que muitos dos senhores devem conhecer de abrangência no Estado que é a capacitação dos trabalhadores dos produtores rurais eu sou o Tiago Rocha assessor técnico e aqui está comigo hoje também esteve aqui o Vander que é coordenador da comissão precisou se ausentar está comigo também aqui o doutor Cláudio Brizolara chefe do nosso departamento econômico que faz toda a parte de gestão técnica dos nossos trabalhos sempre importante a gente lembrar das pessoas que fazem o trabalho conosco ninguém faz nada sozinho eu defini o material com base nesses cinco pilares para a gente discutir bater um papo aqui hoje e trazer um pouco da nossa visão a respeito desse processo a evolução do PNEFA e o processo de tomada de decisão o PNEFA inclusive mudou propriamente de nome deixa de ser um programa de erradicação da febre aftosa e passa a ser um programa de vigilância para a febre aftosa o porquê de se erradicar a febre aftosa a importância do setor privado nesse segmento nesse processo a atuação institucional da nossa casa e o fundo privado indenizatório que eu imagino que é o motivo que todos os senhores estão aqui aguardando por essa apresentação chovendo molhado acho que todo mundo que faz a apresentação para falar de evolução do estado sanitário para a febre aftosa acaba usando esse gráfico eu e a doutora Patrícia nós não combinamos a apresentação mas a fonte ela é a mesma então que é a página do PNEFA do Ministério da Agricultura o dado aqui ele data de 1998 ele vai até 2008 que foi um fato marcante 1998 foi quando o Brasil alcançou os primeiros reconhecimentos internacional junto até então ao IE para a febre aftosa como livres com vacinação para o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e aí a gente tem diversos cenários já muito bem explicado pela doutora Patrícia até chegar ali no ano de 2008 onde nós temos ali uma zona com reconhecimento de transição que é todos os estados do norte e nordeste todo o centro-sul reconhecido como livre com vacinação o estado de Santa Catarina em 2007 já tinha obtido reconhecimento internacional o que proporcionou uma visão nova sobre a qualidade do serviço veterinário oficial e sobre a responsabilidade do setor produtivo e também do setor público para a evolução dessa enfermidade que segundo a literatura é a mais desastrosa da pecuária nos termos econômicos e aqui nós temos o mapa de 2008 e a gente avança para 2014 tem que ser aqui com um jeito né e aí 2018 e esse aqui é o atual cenário né Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Rondônia Acre Partos do Amazônia um pedacinho noroeste do Mato Grosso reconhecidos como livres de febre afetosa sem vacinação por trás disso existe um trabalho hercúleo para se chegar nessa condição com uma participação muito presente e ativa do setor privado e também do serviço veterinário oficial e aqui essa realidade para 2022 chovendo um olhado mais uma vez né em 2018 todo o território brasileiro foi reconhecido como livre de febre afetosa com ou sem vacinação havia a distinção dos estados que era livre sem vacinação né no caso Santa Catarina naquela ocasião mas todo o território brasileiro foi reconhecido isso foi muito comemorado na Assembleia Geral da OIE em Paris pois era um sucesso de um trabalho que levou muito tempo né um programa que começou de combate ainda na década de 60 com mais de 10 mil focos acontecendo por ano chegar nessa situação né 50 anos de trabalho comentou-se aqui que o primeiro episódio para se discutir afetosa foi em 1950 né na Conferência Nacional sobre a febre afetosa que o médico veterinário Silvio Torres dizia que havia um sonho que ele não veria acontecer mas ele tinha certeza que aqueles que o sucederiam concretizariam que é ver o Brasil livre dessa enfermidade e aqui como já bem pontuado os estados que interrompem a vacinação para a febre afetosa nesse momento no bloco 4 Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Minas Gerais Espírito Santo Tocantins e o Instituto Federal eles não têm o reconhecimento como zonas livres sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde o que nada afetará na questão do trânsito animal né então não há interrupção de trânsito como muito bem já colocado aqui o Ministério só fará o pleito internacional para o reconhecimento de zona livre sem vacinação quando todos os estados do bloco 4 estiverem na mesma condição de avanço sanitário então das conversas que nós temos tido com o Ministério a perspectiva de que isso aconteça será em 2024 visto que em 2023 os 4 estados que não tiveram a suspensão da vacinação vacinarão as duas etapas aqui é uma linha do tempo só para a gente ter noção vou ser rápido até para não ficar muito maçante mas aqui a febre aftosa ela foi identificada ela foi reconhecida em 1514 na Itália e teve a sua primeira identificação em 1895 no Triângulo Mineiro de 63 até 81 a gente teve ali um trabalho incessante para a questão do controle nesse meio tempo é muito bacana a gente comentar também que teve o desenvolvimento o aperfeiçoamento da principal ferramenta que é a vacina o desenvolvimento da vacina oleosa não sei se é do conhecimento de todos mas o Brasil tem um centro de referência mundial para os assuntos de aftosa que é o centro no mundo hoje quando o assunto é a febre aftosa que foi um partícipe muito importante para o desenvolvimento da vacina oleosa que trouxe a curva de imunidade satisfatória para o rebanho e possibilitou que nós vacinássemos somente duas vezes por ano em 83 a gente tem uma política pública com foco na erradicação em 92 a formação de ciclos pecuários e o PNEF como o principal instrumento que buscava a erradicação da febre aftosa com participação dos estados em 98 a implantação das primeiras zonas livres no Brasil em 2006 os últimos focos de aftosa nos estados do Mato Grosso do Sul e no Paraná o foco de 2006 reflexo dos 34 e 35 focos que aconteceram em 2005 que em função muito se discute da demora da informação com relação aos animais potencialmente enfermos o trânsito desses animais e a negligência daquele momento provocaram uma disseminação rápida e o contato desses animais que depois foram para o estado do Paraná e também tivemos um foco em 2006 no Paraná em 2017 a implantação do plano estratégico do PNEFA um plano construído a muitas mãos não é uma história só da cabeça do Ministério da Agricultura que sentou na mesa redigiu distribuiu e disse cumpra-se não é assim que funciona o processo de tomada a decisão para os assuntos de reftosa no Brasil ele é bastante plural e muito democrático o Ministério da Agricultura ele ouve muito o setor privado existem fóruns específicos para discussão da matéria em diversas instâncias onde o setor privado subsidia o Ministério da Agricultura para a tomada de decisão e aqui em 2018 a gente tem um reconhecimento do país o país interno é reconhecido como livre e febre aftosa aqui o Breno comentou na apresentação dele a questão da cobertura vacinal nós temos aí na Barra Verde nós temos o Brasil e na Barra Vermelha o Estado de São Paulo com os índices de cobertura vacinal no Estado de São Paulo nas últimas 10 campanhas com coberturas acima de 90% e nos últimos 5 anos com coberturas quase todas em 99% o que mostra a completa adesão e compreensão do pecuarista para com a sua responsabilidade de vacinar e notificar a defesa dessa vacinação aqui são os tempos decorrentes desde o último foco o Estado que faz aniversário está mais velhinho desde o último foco é o Distrito Federal com 29 anos sem registro Distrito Federal muito pequeno de pouca expressividade pecuária temos ali alguns bons produtores de genética bovina mas a gente tem aqui o Mato Grosso do Sul e o Paraná na mesma condição como os últimos focos registrados do Brasil no ano de 2006 e o Estado de São Paulo que não registra focos há 26 anos além da questão da cobertura vacinal além da questão que nós já comentamos dessa pluralidade de tomada de decisão o que mais subsidia essas ações do Ministério para certificar o setor de que a gente está no caminho certo uma política pública assertiva construída de maneira compartilhada muito clara e objetiva que é o plano estratégico o PNEFA já é muito robusto e muito diretivo nas ações que precisam ser tomadas e o plano estratégico ele vem para selar esse momento final para fazer a transição do Brasil para uma nova realidade aprimorando a capacidade do Serviço Veterinário Oficial fortalecendo as medidas de prevenção e de redução das vulnerabilidades o fortalecimento das parcerias público-privadas como é que está acontecendo aqui hoje nós somos uma entidade de representação privada representamos todos os produtores do estado atuando conjuntamente com a defesa foi comentado as capacitações do Senar foi comentado sobre os eventos que nós estamos fazendo no interior para levar as informações do plano estratégico produtor então o sucesso o sucesso do PNEFA também está muito ligado ao sucesso dessas parcerias contribui com a modernização da defesa tornar o país livre de febre afetosa sem vacinação que não é o único ponto do plano estratégico bem como não é o único ponto do PNEFA a suspensão da vacinação ela é um elemento além da suspensão da vacinação como já foi dito existe uma grande responsabilização dos atores que vão continuar tocando esse processo o setor privado sem esse ente de vigilância passiva na monitoria sensível para entender o eventual foco na propriedade e o serviço público com vigilância ativa e perene e a substituição da vacina por esses mecanismos de vigilância e risco que a gente comentou comentar aqui um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão para dar dimensão da complexidade esse aqui é um material que pode ser retirado da última versão do plano estratégico do PNEFA no site do Ministério da Agricultura que mostra a articulação entre os diferentes elementos que participam desse plano aqui nós temos na instância superior o Ministério da Agricultura nas suas instâncias superior o gabinete do ministro a secretaria de defesa agropecuária e a diretoria de sanidade animal que são alimentados por informações em nível e caráter de decisão da equipe gestora nacional e aí essa equipe gestora nacional ela é composta por diversas entidades de representação do setor a gente tem aqui tem um laser point aqui aqui nós temos a representação da indústria frigorífica da indústria frigorífica de suínos da de reciclagem animal frigorífica o leite o Conselho Federal de Medicina Veterinária a CNA a própria DSA o Fornesa que é o Fórum Nacional dos Executores de Febre Aftosa onde estão todos os secretários de Agricultura e o Sindan que é a indústria que representa a indústria que produz a vacina de febre aftosa então são diversos atores de maneira conjunta construindo uma história e tomando decisões para todo o setor isso a nível nacional a nível estadual a gente tem a composição das equipes gestoras estaduais para o estado de São Paulo fazem parte a APTA a CATE desculpa aí o pessoal a CDRS é como está lá no Diário Oficial do Estado então pede para fazer a republicação para a CATE a Superintendência Federal da Agricultura a Coordenadoria de Defesa nós da Federação da Agricultura e o Conselho Nacional da Pecuária de Corte não fica bravo não Brunelli e aí nós temos além disso numa articulação que sai da questão estadual para a questão federal as comissões de coordenação do grupo de estado onde fazemos parte lá eu e a Érica que é coordenadora adjunta fazemos parte desse grupo onde tem um representante do setor público e um representante do setor privado dos 11 estados do bloco 4 que periodicamente de acordo com a agenda e com a necessidade se reúnem para tomar conhecimento daquilo que vem do Ministério bem como quando identificado qualquer movimento anormal ou situação que precisa ser comunicado ao Ministério comunicá-la de maneira formal e com um diálogo muito aberto acho que aqui é importante falar que as conversas elas fluem muito bem independentemente da natureza da instituição o processo de parceria tanto da da FAES para com a CDA e nós com o Ministério da Agricultura funciona muito bem aqui a doutora a doutora Patrícia comentou sobre as diferenças então onde que estão as diferenças livre com ou livre sem qual é a diferença aqui um painel que também está disposto no plano de contingência para a febre aftose o Brasil tem o plano de contingência está na página do PNEF do Ministério da Agricultura livre disposição PDF para quem quiser consultar e esse plano de contingência ele é uma série de diretrizes e é um manual prático operacional que diz o que tem que ser feito quando da ocorrência de um foco de febre aftosa e aqui essa árvore de decisão estratégica a ser utilizada no conhecimento de países ou zonas livres sem vacinação e aqui é referente ao reestabelecimento do status a gente não vai entrar no mérito da discussão de como funciona cada qual mas aqui para países livres sem vacinação ou zonas livres sem vacinação dependendo da decisão a ser tomada da ocorrência de um foco a gente tem a restituição do status em até 3 meses e quando da decisão desse país livre sem vacinação para algumas condições esse reestabelecimento ele torna-se um país ou zona livre com vacinação podendo ter o seu reconhecimento ou restabelecimento de status em até 24 meses e aqui é a mesma condição só que a árvore de decisão para os países ou zonas livres com vacinação então a gente tem aqui um período mínimo de 6 meses que também pode se estender até 24 meses então essa é uma diferença muito significativa a respeito de países ou zonas livres com ou sem vacinação falar um pouquinho da nossa atuação institucional o trabalho que a gente desenvolve nós aqui enquanto federação nós fomos por dois anos presidente dessa CCGE em articulação direta com o ministério municiando o ministério das informações coletadas dos estados o que é muito difícil são 11 estados dentro do bloco cada um com uma característica com heterogeneidade declarada nós temos estados com uma vocação muito clara para os assuntos do agro e da pecuária como os estados do centro-oeste não que não haja nos outros mas muito mais flagrante veja aí o potencial 28 milhões de animais só no estado do Mato Grosso nós temos ali outros estados como por exemplo o Sergipe com um rebanho muito inferior em relação e em comparação aos demais mas que na análise do ministério fazia sentido colocá-los todos no mesmo bojo então essa identificação de heterogeneidade ela ficou muito flagrante e inclusive anunciou o ministério para os próximos passos sobre como agir e gerenciar todo esse compêndio de informações foi um desafio muito interessante que a gente teve a oportunidade além disso nós temos para representações no PNEFA somos representantes do bloco 4 do setor privado na Câmara Historial da Carne Bovina nós temos o Ciro que é o nosso coordenador de pecuária de corte da FESP está na Câmara Federal na equipe gestora nacional o Vander que esteve aqui mais cedo conosco participa e além disso estamos também na equipe gestora estadual e nas comissões junto a CNA que é a nossa entidade mãe dentro da nossa estrutura organizacional essa também tem voz dentro da equipe gestora nacional e comissões junto a defesa agropecuária do Instituto Pensar Agropecuária além disso sobre esse assunto a gente já discutiu inúmeras e diversas vezes com várias entidades do setor como a própria sociedade rural a ABPA a Associação dos Confinadores entidades do setor privado junto ao Serviço Veterinário Oficial a FAESP foi palco e foi casa de muitas discussões para os assuntos de aftosa e também temos comissões temáticas específicas na FAESP como as de bovinocultura de corte leitos e no cultura que o tema é recorrente mas por que a gente está falando tudo isso para dizer que a gente não caiu de paraquedas nessa história e que a gente está há muito tempo lidando com esse assunto a FAESP ela se engaja nesse processo não só do fundo privado mas como todos os assuntos do PNEFA pensando sempre no melhor para o produtor rural sempre no melhor para o pecuarista para ter a sua necessidade atendida na formatação dessas políticas públicas que depois vão ser enforçadas dentro da porteira aqui é uma demonstração das nossas reuniões com o coordenador de defesa agropecuária nossa comissão nosso presidente com o doutor Fabio Salles Meirelles com a doutora Judi do ministério doutora André superintendente federal de agricultura que é reunião estratégica com o secretário de agricultura nossa reunião da CCGE doutor Geraldo aqui o atual presidente da CCGE o Francisco o Emílio que é da indústria de vacina e o William que está aqui estava lá também conosco essa aqui é a última reunião talvez uma das mais importantes para ilustrar foi recentemente logo após a auditoria nós fomos fazer uma visita a convite da secretaria para estar com o ministro da agricultura o secretário da defesa agropecuária e o diretor do departamento de saúde animal para discutir alguns pontos e aspectos da auditoria que na visão tanto da secretaria quanto da FAESP poderiam ser revistos e com dado sucesso após essa reunião se estabeleceu um plano de trabalho e uma ação focada e dirigida para atacar os principais pontos que São Paulo precisava avançar vou falar um pouquinho aqui da importância do setor privado vamos lá agora que estamos em casa mesmo para o assunto conversamos sobre os aspectos gerais do PNEF e da nossa interação com o plano e com o plano estratégico mas o que é nossa competência delegada segundo o próprio plano estratégico levar até a base o produtor as informações sobre o plano auxiliar na implementação das diretrizes reativar os conselhos e comitês de desenvolvimento isso aqui é uma ação muito dependente a nível municipal que depende de uma articulação local de sindicatos rurais com as suas prefeituras para que esse assunto também seja discutido fortalecimento das políticas sociais social e política participação social e política essa que muitos dos estados levaram até as suas assembleias legislativas o assunto do PNEF para ser discutido para ser amplificado essa também é uma meta estabelecida dentro do plano que precisa ser realizada e que é de dependência delegada ao setor privado e aqui é o que a gente está fazendo hoje levar até a base eu imagino aqui que talvez temos sim produtores temos muitos estudantes acredito que talvez muitos filhos de produtores e que vão levar essa informação de volta doutora Patrícia ela foi comedida em dizer que a maioria estava na pré escola no último foco de febre aftosa eu acho que a maioria não tinha nem nascido no último foco de febre aftosa para ser bem honesto 1996 eu nunca vi aftosa na minha vida vi pelo livro vi em análises em estudos mas espero também nunca ver não é um desejo meu caso alguém esteja pensando mas é uma questão muito estranha por que que é uma doença que ninguém vê a gente fala tanto e a gente se preocupa tanto em função do seu potencial destrutivo do fechamento de mercados da impossibilidade de trânsito dos animais e inevitavelmente do uso dessa enfermidade como barreira para comercialização da carne brasileira e agora falando um pouquinho de responsabilidade o trabalho do pecoreista ele foi imprescindível para o êxito do PNEFA eu acho que o ministério também ele é muito feliz nas suas colocações quando ele atribui ao setor produtivo e ao pecuarista parte né a principal parte do sucesso que é o produtor entender a necessidade de ter vacinado todas as campanhas de comunicar quando da ocorrência de alguma sintomatologia nos seus animais para a investigação e também para fazer informações relativas ao trânsito animal com a emissão correta das GTAs tudo isso é o que dá a segurança necessária para que o estado possa fazer essa propositura de avançar e retirar a vacina tivemos aí altíssimas taxas de cobertura vacinal e as notificações de suspeita do serviço de defesa agropecuária que precisarão acontecer mais ainda porque a gente tem que ficar muito sensível fizemos a capacitação dos instrutores do Senar que depois vão propagar esse conhecimento junto aos produtores quem vai que nunca tenha mas se por algum motivo tiver quem vai ver febre afetosa primeiro não vai ser o veterinário da defesa não vai ser o veterinário do ministério vai ser um zootecnista vai ser um peão vai ser um vaqueiro vai ser um produtor que vai olhar para o animal e vai identificar sinais clínicos do animal que podem levar a um diagnóstico de febre afetosa e esse sistema ele tem que estar sensível o suficiente para o quanto antes notificar o serviço de defesa o órgão executor para que esse possa fazer a coleta da amostra enviar para o laboratório de referência e a gente ter o diagnóstico preciso isso tem que acontecer muito rápido existem estudos à disposição do ministério que mostra que um determinado tempo que se leva para fazer a notificação pode gerar inclusive a impossibilidade do controle isso o espalhamento rápido da doença o que ninguém a quer e o produtor ele vai exercer um papel de igual maior importância após a retirada da vacinação ele passa a ser um agente perpétuo da vigilância passiva por estar em contato constante com o rebanho é o primeiro que vai identificar os sinais clínicos da enfermidade ele deve estar preparado para comunicar o serviço de defesa e o cadastro atualizado do estoque animal tudo bem eu paro de vacinar e aí o que eu faço a defesa já não sabe mais quantos bezerros nasce já não sabe quantos animais eu tenho na minha propriedade não não é assim que vai funcionar eu não sou defesa eu não sou órgão executor eu não sei como vai ser a regra o que eu posso dizer é que estados que já suspenderam a vacinação estipularam um momento do calendário ao longo do ano para que os produtores vão até a agência de defesa e façam o cadastro dos animais para a atualização do estoque e eu imagino que no estado de São Paulo não vai ser diferente vamos lá para o nosso ponto derradeiro que é a questão do fundo privado indenizatório mais uma meta delegada que é o setor privado por diversas vezes ao longo do dia a gente ouviu da responsabilidade do setor privado na implementação do fundo da necessidade da existência do fundo do fato do fundo ser um fator limitante ou passo limitante um gargalo que quando da sua não instituição ele impedirá o acesso e a suspensão da vacinação então isso mostra de verdade a sensibilidade do setor para reconhecer a importância desse assunto e o fundo ele dá garantia ao produtor no caso da ocorrência da doença um aporte suplementar para recursos ações de vigilância aporte de recursos para as ações de educação e comunicação capacitação continuada junto aos produtores o ponto A ele é unânime em todos os fundos instituídos os pontos B C e D eles dependem de cada fundo os fundos por eles serem instituições privadas eles têm a sua prerrogativa de definir o seu plano de trabalho e a dimensão da sua atuação alguns fundos instituídos eles colocaram dentro do seu bojo de trabalho que os pontos B, C e D eles serão executados pelo fundo o porquê que esses fundos colocaram o difícil de um foco de febre afetosa é da provimento da ação no momento do foco a gente sabe que o setor público ele tem as suas amarras inerentes da sua condição a questão da licitação a questão de ter uma série de protocolos e burocracias na visão do estado necessária para fazer as aquisições e a gente precisa de celeridade e muitos desses fundos eles têm já convencionado dentro do seu projeto de trabalho que eles podem sim dar suporte para promover a celeridade e combater debelar o foco o mais rapidamente esse assunto de fundo ele toma muito nosso tempo tem tomado cada vez mais a ANAFAESP tem 15 anos que eu estou no setor e tem 11 anos propriamente que eu estou na FAESP e foi mais ou menos esse tempo que eu conheço o Claudio a primeira vez que eu conheci o Claudio foi numa reunião e incrivelmente foi para falar de Fundepec e a gente está aqui novamente trazendo esse assunto agora com uma tônica muito mais conclusiva graças a Deus então esse aqui esses são todos os estados do bloco 4 e a gente tem aqui um quadro comparativo de como que funcionam esses fundos o saldo existente isso aqui foi compartilhado de muito bom grado com os representantes do fundo se o fundo está arrecadando ou não aqui peço uma correção na versão final eu mudo aqui o fundo do estado do Mato Grosso do Sul já está arrecadando e se o fundo exerce ação de defesa ou se o fundo exerce indenização nós estamos aqui no Fundepec diferença 17 para 200 milhões então aqui existem condições aqui sui generi para esses fundos serem assim e a gente vai comentar um pouquinho mais a frente não existe um modelo específico de como tem que ser um fundo existe ali meio que uma receita de bolo que os estados seguem para formatar os seus fundos porém cada um tem a sua autonomia tanto dos partícipes que estão no fundo como de como o fundo vai operacionalizar bem como como o fundo irá arrecadar não ajudei vocês com a tabela peço desculpas mas vamos lá aqui a gente tem todos os fundos da tela anterior que estão estabelecidos e arrecadando e aqui nós temos algumas perguntas perguntas importantes que foram feitas as pessoas que fazem a gestão desse fundo quem contribui o mecanismo de arrecadação o instrumento legal que suporta essa arrecadação e qual é o valor de contribuição do fundo isso aqui é uma informação primordial e muito importante que todo mundo tem que levar o fundo ele é uma responsabilidade privada sim ele é uma responsabilidade privada nós reconhecemos isso todos os fundos instituídos quando da sua instituição e da garantia dos seus mecanismos de arrecadação tiveram amparo legal com a articulação pública nós temos leis e decretos que garantem o abastecimento desse fundo na maioria dos estados por meio de um desconto numa taxa específica do fundo que o produtor de maneira facultativa ele opta por recolher para o fundo privado esses instrumentos legais são que dão um processo de perenidade para a arrecadação do fundo a alimentação contínua do fundo para que o fundo tenha previsão e longevidade do seu trabalho quem conhece Goiás vai falar assim mas Goiás é facultativo Goiás não tem Goiás não tem lei não Goiás não tem lei mas na instituição do fundo houve um acordo entre o governo do estado e as indústrias frigoríficas que receberam benefício fiscal temporário em troca de arrecadação do fundo e não há uso de instrumento legal no momento porém a arrecadação é voluntária vocês lembram da tela anterior Goiás 200 milhões de reais né 1092 quem recolhe só o produtor fundo de Goiás é fiel depositário ao produtor o produtor informa o frigorífico o frigorífico repassa o fundepec em um determinado dia do mês e aqui a gente tem uma situação onde alguns fundos somente o produtor recolhe alguns fundos o produtor e a indústria recolhem de maneira paritária ficando em muitos dos casos a encargo da indústria fazer o pagamento descontando a parte do produtor e descontando ela a indústria a parte dela muitos desses fundos eles funcionam na hora do abate mas a gente também tem aqui a situação de leite 59 centavos por mil litros de leite em Minas Gerais temos aqui 72 centavos por 500 litros de leite no estado do Rio Grande do Sul cada fundo tem autonomia para definir a forma com que ele vai o valor com que ele vai arrecadar já convencionado e amparado de maneira legal que ele vai ter alimentação contínua então a gente tem aqui no Mato Grosso 3 raiz e 5 por animal em Minas Gerais 1,18 por animal em Goiás aqui nossa situação sui gêneri 10,92 por animal então qual que é a realidade para o estado de São Paulo eu tenho certeza que todo mundo aqui quando acabar a apresentação e começarem a vir as perguntas e passar o papelzinho para chegar e perguntar para a gente é quanto que vai ser cobrado em São Paulo eu não tenho um número para dizer para vocês quanto que vai ser cobrado em São Paulo porque esse processo do valor a ser arrecadado para o estado de São Paulo está num momento de negociação e para essa negociação estão lá a representação do setor produtivo e está lá a representação da indústria nós estamos numa fase acelerada que a bem da verdade pelos ânimos aqui colocados precisaria estar mais rápida mas a gente está nesse processo de discussão para valorar ter o elemento que vai identificar o valor necessário bem como o mecanismo de arrecadação e daqui eu estou vendo a Adriana que trabalhou conosco durante bastante tempo sobre um mecanismo de arrecadação compulsório como na maioria na majoritária realidade dos estados compulsório como com base no elemento de um instrumento legal de uma lei de uma normativa acontece que alterar lei em ano eleitoral para estabelecer fixar algum tipo de cobrança é algo que realmente não prosperaria então ficou convencionado que esse projeto ele não seria abandonado mas que ele seria retomado numa outra realidade mas é algo que está sim no nosso radar e que a gente está monitorando uma maneira de estruturar legalmente com segurança jurídica bem embasado que não vira nenhum instrumento nem nenhuma responsabilidade dos entes participantes para estabelecer um mecanismo de arrecadação contínua e que seja compulsório para o setor para alimentação do fundo vamos lá indenização em caso de sacrifício quase ninguém conhece esse quadro aqui até porque a lei é muito velha 1948 mas leis velhas também funcionam os outros 50% do avaliado poderão ser pagos pelo fundo quando existirem ou possuírem recursos para fazer frente seja esses fundos públicos ou privados isso significa que o que? que o produtor rural 50% que não é do fundo privado ele pode buscar aqui junto ao ente público a depender da situação aqui é uma árvore de decisão vai ficar um pouco excessivo ler cada um dos quadrinhos eu acho que não tem problema eu posso deixar a palestra à disposição para os senhores a depender da situação que acontecer o produtor tem a sua proteção e o seu amparo para buscar isso junto ao poder público beleza né então qual que é a necessidade desse fundo privado? primeiro são os outros 50% lógico vamos fechar a conta e outro fundo privado ele é a administração privada salary o fundo privado na ocorrência do foco ele pode pagar no ato ele pode pagar já de acordo com aquilo que está estipulado no plano de contingência a gente tem a formatação de uma comissão avaliadora essa comissão avaliadora que tem um ente da superintendência federal da agricultura um da secretaria de agricultura e um do setor privado na representação do produtor que foi acometido pelo foco eles vão fazer a valoração daquele animal e daquela situação para fazer o pleno ressarcimento dessa parte então o que impede de ser 100% o que impede de ser 100% é o volume financeiro do fundo existe um amparo para os 50% mas num futuro próspero se assim vamos imaginar e torcer e o fundo for robusto e tiver a capacidade financeira e montante financeira outros cenários poderão ser sim discutidos mas isso é um processo de gestão interna onde as representações se vão se colocar à disposição para o setor produtivo tomarão uma decisão futura então aqui mais um slide difícil de ler não estou ajudando vamos lá aqui a gente tem os caminhos que a gente está tomando e a gente está nesse lado aqui da árvore um fundo com gestão privada e aí aqui onde nós estamos intimamente mergulhado privado voluntária o privado obrigatória compulsória entenda-se já expliquei para vocês requer alteração de legislação e a gente vai trabalhar isso em outro momento e tem aqui o seguro sanitário o que é seguro sanitário não sei se nós teremos à disposição hoje se o coordenador quiser fazer algum comentário a respeito mas nós estamos articulando com a secretária da agricultura a possibilidade do estabelecimento de um convênio entre o Fundepec e a secretaria da agricultura convênio esse que já existiu talvez aqui os mais sêniors vão se lembrar que o Fundepec ele atuou no estado de São Paulo na década de 90 com diversas ações para debelar foco para ressarcir produtor para fazer investigação para fazer educação sanitária para fazer evento para fazer comunicação para fazer uma série de coisas e esse convênio haveria um aporte para que o fundo pudesse contratar um seguro esse seguro cobriria o que? cobriria a capacidade total do valor da pólice o montante financeiro cobriria o valor total da pólice esse é um produto novo que as seguradoras ainda estão aprendendo a trabalhar estão tomando conhecimento e também uma outra fase que a gente está em discussões tratativas internas e direta com a Secretaria da Agricultura inclusive tivemos uma boa notícia hoje na conversa com o Bianco para esse avanço agora o povo dorme vamos lá aqui o fundo indenizatório no estado de São Paulo ativação do fundo EPEC passo superado já realizamos aqui a ativação do fundo EPEC a entidade está apta a trabalhar operacionalizar já firmamos um protocolo de intenção com a Secretaria da Agricultura o sistema FESP-Senar e inclusive já realizamos capacitações dos técnicos do Senar mediante toda a ciência que foi transmitida do pessoal da defesa para o nosso pessoal para isso ser propagado isso também é uma meta que pontua lá no plano estratégico do PNEF a celebração do termo entre como em tem a celebração entre o fundo EPEC e a Secretaria a mobilização da indústria para desenhar a contribuição privada nesse momento a gente se encontra em processo de negociação com a indústria representação da indústria frigorífica bem como de laticínios por meio das suas instituições de representação para entender os mecanismos de arrecadação e de valor que vai ser atribuído para a arrecadação então essa é uma parte de negociação negociações eu não tenho aqui nem a competência nem a autorização para dar publicidade para as informações do que está sendo discutido mas a gente está avançando e a gente conta muito com a colaboração que está acontecendo da indústria para a gente objetivar esse ponto o quanto antes e aí o último ponto seria realmente a discussão do projeto de lei ou do decreto para viabilizar a sustentabilidade financeira do fundo que eu já comentei ainda há pouco com vocês vamos lá as diretrizes para o estado de São Paulo modelo base segundo acordo privado que é o nosso modelo que a gente está depositando muita energia nesse momento para concebê-lo o quanto antes é um acordo privado de arrecadação entre os segmentos da cadeia produtiva e o modelo deve ser implementado com recolhimento de contribuições em determinadas etapas do processo produtivo que pode ser no abate ou na entrega do leite e aqui a gente tem duas questões para a gente superar a não obrigatoriedade da contribuição ao fundo é uma questão que a gente precisa superar como que a gente supera o produtor compreendendo que no momento da retirada da vacina a vacina hoje vista pelo segmento produtivo como seguro da pecuária vai ser substituído e o produtor com o fundo ele vai estar amparado da retirada da vacina ele vai ter uma segurança quanto ao ressarcimento no eventual perda que a gente jamais quer que ocorra e a não universalidade da arrecadação pois apenas os produtores que comercializam com a indústria são contribuentes efetivos a gente está mecanizando matematizando a situação para ver como que a gente vai para o pessoal que faz bezerro o pessoal que faz recria como que a gente inclui eles também nesse processo porque se for um animal que for para terminação a gente tem elementos da cadeia que não estarão contribuindo aqui as diretrizes a gente vai vamos nos encaminhando aqui para o final a reestruturação do fundepec check contemplar em primeiro lugar as pecuárias de corte e leite para depois incluir as outras cadeias produtivas em alguns estados nós temos aí também o fundo ele não é unicamente para febre afetosa mas é um fundo para emergência sanitária animal então ele tem no caso para aves na influenza Newcastle no caso para suínos nós temos aí a PSC e também o caso da PSA e tem fundos inclusive que tem a questão dos bovinos dos ovinos e dos caprinos tem fundo inclusive que indeniza para tuberculose no caso do abaixo do animal novamente o fundo ele tem as suas prerrogativas e a sua autonomia para definir como que ele trabalha nesse primeiro momento o que que é primordial para a gente primordial para a gente é ter o fundo para avançar no PNEFA e para acompanhar os estados do bloco quem que precisa estar dentro do fundo pecuária de corte pecuária de leite né e bobalina ou cultura garantir a autonomia financeira e gestão privada do fundo acho que já me estendei bastante nesse assunto a importância de a gente ter uma gestão privada celere e bastante prática destinação dos recursos para fim de indenização esse é o nosso ponto de ataque na questão do fundo EPEC aqui em São Paulo estamos trabalhando arduamente incansavelmente dioturnamente eu não sei qualificar outro adjetivo para dizer o quanto a gente está trabalhando para que o fundo seja viabilizado ainda no ano de 2022 na nossa visão os produtores e a indústria devem contribuir a maneira mais democrática visto que há um benefício para ambos e o fundo deve ter uma estrutura física de pessoal enxuta valendo-se das estruturas das entidades fundadoras na maioria dos fundos e assim o fundo está abrigado muitas vezes dentro da sede da Federação da Agricultura do Estado onde ele está localizado onde nós estamos vamos lá parte importante a celebração da parceria o termo de colaboração entre a Secretaria e o FUNDEPEC o instrumento como já expliquei deve envolver um repasse financeiro para fins de contratação de uma pólice de cobertura para todo o rebanho do Estado ponto importante isso aqui quando realizado é um cenário de cobertura global repasse de recurso público tratamento isônomo todos os pecuaristas do Estado no outro caso quem é ressarcido no caso unicamente privado o produtor que contribui ah não o produtor que não contribui não é ressarcido se ele não contribui para o fundo e o fundo não tem natureza pública não ele não é ressarcido ah é assim só em São Paulo não é assim em todos os lugares então essa é a ideia do jogo o repasse financeiro deve objetivar a constituição de aporte inicial que dê lastro equivalente a franquia e que viabilizará a contratação de um seguro para a operação nos primeiros anos discussão com os representantes e com os elos da cadeia para a implementação de mecanismos voluntários de contribuição do setor comentando bastante da nossa articulação com a indústria frigorífica e também com o pessoal do leite e em futuro próximo tal como realizado na maioria dos estados com fundos constituídos deve-se reabrir a discussão sobre um mecanismo que consolide a legislação dando uma isenção para os produtores ou uma opção para que contribuam diretamente ao fundepec o estado de São Paulo precisa fortalecer o sistema de defesa agropecuária tem fortalecido não estou vendo o Breno aqui mas ela apresentou uma palestra robusta com números significativos e que eu tenho certeza que foi muito impactante para a visão do ministério sobre aquilo que a coordenadoria de defesa agropecuária está fazendo para ela enquanto órgão executor da política pública da febre afetuosa no estado de São Paulo avançar sempre há espaços para melhorias que não é um ambiente para crítica sempre há espaços para melhorias mas a defesa está fazendo a sua parte esperemos que as próximas gestões de governo elas definam e mantenham a defesa agropecuária como uma prioridade para o estado porque essa é a nossa visão os mercados eles estão interessados também na capacidade de reação da emergência e aí vem o sucesso da parceria acho que dá para falar os dois num só o sucesso do plano está ligado ao sucesso da parceria uma coisa conversa com a outra e aí qual que é a importância do fundo o fundo é a proteção do patrimônio do pecuarista a gente sabe do temor mas não existe risco zero para a questão da febre afetosa o Brasil na sua história registrou três sorotipos do vírus o vírus ser há muito tempo não identificado foi removido da vacina quem trabalha com afetosa ou quem já vacinou quem já comprou vacina na vida sabe reduziu de 5 veio para 2ml por conta da não ocorrência do vírus ser temos dois sorotipos assim a gente chama prevalentes na América do Sul mas nós não temos quatro sorotipos e a afetosa ela acontece no mundo aqueles estados aqueles países que estão em cinza no mapa apresentado pela doutora do Ministério da Agricultura eles demonstram que o estado ele está cinza é porque muito provavelmente ele não está notificando e ele deve ter a afetosa endêmica acontecendo esses vírus eles também poderiam estar entrando no Brasil mas eles não estão porque existe um trabalho de vigilância muito sensível muito acurado não sei quem tem oportunidade de ir numa missão do Vigiagro em aeroportos ou em portos é muito legal você ver o trabalho do Ministério dos Auditores Fiscais no processo de investigação minuciosa para a entrada de qualquer elemento que possa colocar em risco o patrimônio pecuário ou vegetal nacional então essa percepção do que o produtor é parte integrante desse processo que ele deve contribuir para ter o seu patrimônio protegido ela também está ligada a conversa com o sucesso das parcerias público e privadas o que a gente está fazendo aqui é um resultado desse sucesso nada é construído a uma mão são muitas mãos para fazer essa realidade acontecer se a gente saiu de um cenário de 10 mil focos no momento em que o Brasil ainda era importador de alimentos e hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina existe uma correlação muito perigosa que é a diminuição do número de focos e o aumento da exportação de carne bovina não é o único fator claro a questão sanitária é muito importante para os mercados eles estão realmente sensíveis a entender como a questão sanitária evolui fatores mercadológicos que são importantes para a situação da compra da nossa proteína mas tenho certeza absoluta sem a evolução sanitária não haveria abertura de mercado não precisa dizer da emergencialidade da estruturação do fundo sendo essa nossa prioridade máxima de trabalho e o plano não é só não é somente só sobre retirar a vacina mas sobre a substituição da vacina por mecanismos de controle e erradicação e erradicação aqui ó a doutora já falou que está erradicado então mecanismos de controle e vigilância da doença para as ações de vigilância passiva que irão garantir o correto andamento do serviço de atenção à sanidade animal bom eu sou esse aqui ó Tiago Rocha já falei demais no ouvido de vocês espero que tenha passado uma boa mensagem a gente está à disposição aí para bater um papo para receber as perguntas fica aqui o e-mail e eu acho que tudo tranquilo deixar aí o pdf para vocês dessa apresentação beleza qualquer coisa nós estamos à disposição a inteira disposição enquanto federação da agricultura para receber toda e qualquer demanda e conversar com vocês sobre esse e muitos outros assuntos muito obrigado secretário da agricultura pelo convite Bianco Brunelli obrigado aos meus antecessores obrigado à faculdade por nos receber aqui por esse bate-papo valeu agradecemos ao senhor Tiago Rocha por sua palestra e pela valiosa contribuição a esse fórum abriremos agora o espaço para que todos possam discutir sobre os assuntos abordados nesse fórum de defesa agropecuária para intermediar esse momento convido a médica veterinária Maria Carolina Guido diretora do departamento de capacitação e educação em saúde única da coordenadoria de defesa agropecuária eu queria chamar a mesa aqui o Tiago o Breno e a doutora Patrícia para responder as perguntas vocês presentes fizeram perguntas tem perquestionamento estão inscritos para nos passar nós temos duas perguntas que foram feitas pelo pelo Youtube alguém de vocês tem perguntas para nos passar as palestras foram ótimas ninguém tem questionamento olha que bom então nós temos aqui dois questionamentos primeiro o questionamento clássico que a gente demorou que ninguém fez mas nós chegamos a ouvir isso quando nós temos as palestras Tiago em campo qual o risco de você retirar qual o risco que São Paulo corre retirando a vacinação de febre aftosa eu acho que várias vezes que nós fizemos as capacitações aí no campo a gente escutou isso de produtor tá bom nós vamos tirar a vacina e aí qual é o risco que a gente tem eu acho que esse é um essa é uma dúvida que a gente encontra muito e acho que vai ser bom doutora Patrícia se a senhora quiser responder fica à vontade obrigado Carolina pela pergunta existe a classificação de risco do Ministério da Agricultura então tem aquela classificação em relação ao qual e se vê no qual o estado de São Paulo se enquadra mas no entanto eu diria não existe risco zero mas eu diria que o risco se a gente fizer o dever de casa se tiver todo mundo preparado cada um na sua função fazendo o que deve fazer eu diria que o risco é baixo né porque nós estamos num continente praticamente todo livre da doença né existe o plano estratégico hemisférico né e a gente está aqui nas Américas vocês puderam ver pelo mapa que eu mostrei que é praticamente o hemisfério todo está livre da doença né com vacinação ou sem vacinação mas né nós sabemos que hoje em dia a globalização permite que aviões e pessoas se movimentem se movimentem no mundo inteiro né então assim existe o risco de reintrodução da doença sim né mas as medidas são todas implantadas para para evitar que isso aconteça né então eu acho que a gente tem maturidade o serviço veterinário tem maturidade os produtores para entrar nesse programa e bancar essa empreitada né eu acho que nós estamos preparados e nós temos os mecanismos para evitar que a doença entre no país sempre lembrando essa questão que eu já falei antes né a gente a gente vacinava contra dois sorotipos havia outros sorotipos que a gente nunca vacinou e que nunca entraram no país então quer dizer que o nosso mecanismo de vigilância de fronteira ele funciona né então se a doença não está mais ocorrendo no território nacional a gente tem que reforçar a vigilância de fronteira esse é um papel primordialmente do ministério da agricultura mas com a vigilância né passiva e ativa né que vai ser muito importante considerando que a gente não vai ter que ficar dedicando muito tempo e ações né como a gente se dedicava na fiscalização da vacinação o serviço veterinário então vai se dedicar à vigilância da febre afetosa então nós temos condições e maturidade para nesse momento já pensar na retirada da vacinação né implementando todas as ações que a gente esclareceu aqui eu queria fazer um comentário a respeito da condição continental né nós fizemos aí ministramos os cursos para os instrutores do Senar foi fantástico a quantidade de perguntas que a gente recebeu com relação a risco né muita gente falou da questão do risco de introdução pela Bolívia pelo Paraguai por onde quer que seja acho assim não existe só pecuária no Brasil existe pecuária em todos os países da América do Sul em maior ou em menor escala alguns com uma vocação fantástica para a pecuária também assim como Argentina Uruguai muitos produtores na Bolívia e no Paraguai são brasileiros essa é uma realidade então o intercâmbio né e a adaptação da pecuária azebuína nesses dois países também foi muito grande então não é só o Brasil que está preocupado com a questão da retirada da vacinação ou preocupado com a questão da segurança com relação à introdução do vírus vide que a Argentina até hoje vacina para vírus C né ainda tem na sua composição de sua vacina vírus C mesmo não tendo ocorrência continental desse vírus há muito tempo então eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui que nessa semana acontece a COSALFA que é a comissão sul-americana na luta para a erradicação da febre afetosa são dois dias de reunião transmitidos de graça e ao vivo pelo youtube onde todos terão oportunidade de ver o trabalho hemisférico onde cada país da América do Sul vai apresentar o seu plano e o seu avanço com relação à febre afetosa e as medidas que estão sendo implementadas para perseguir seja com a erradicação né ou seja a substituição da vacina também por mecanismos de vigilância é uma experiência muito satisfatória e dá uma grandeza ainda maior para o nosso trabalho e o Ministério da Agricultura sempre faz muito bem e muito bonito nas reuniões da COSALFA e uma segunda coisa agora sobre vigilância em 1978 o Brasil teve a introdução do vírus da peste suína africana em Paracambi no Rio de Janeiro foi identificado o vírus não sei se todo mundo aqui conhece a história mas como que foi resto de comida de avião né rejeitos dejetos alimentares maltratados né ou não tratados não dada devida a finalidade a correta finalidade que foram utilizados em alimentação e contaminaram esses animais eu acho que o Brasil só foi se ver livre da doença em 1983 ou 1984 então veja que também aumenta muito a responsabilidade e o nível de sensibilidade do Ministério da Agricultura né de todo esse processo de vigilância internacional que esse trânsito enorme de pessoas que saem e voltam realmente pro Brasil todo mundo que viajou pra fora quando chega é obrigado a escrever no papelzinho se está trazendo semente se está trazendo planta se está trazendo comida se está trazendo carne por quê? porque o Rejeta Federal quer pegar a linguiça alemã o queijo que está trazendo? não é porque ele está interessado em saber se aquele alimento in natura que você está trazendo o que quer que seja de natura que você está trazendo é um contém em si um potencial patógeno pro patrimônio vegetal ou animal no Brasil é só complementando aí mas na mesma linha por isso aí a necessidade de um sistema de vigilância forte adequado porque se caso ocorra a reintrodução da doença nós estamos trabalhando aqui o risco zero não existe se caso ocorra o risco da doença que tenha detecção precoce e nós como serviço aí para debelar esse foco rapidamente para retornar esse status sanitário anterior eu acho que seria mais ou menos nessa linha obrigado pela resposta e tem uma outra um outro questionamento aqui eu acho que com relação a comunicação para o IE dos estados do bloco 4 como livres para a solicitação de livres de febre afetosa como é que funciona isso se vai ser que a senhora tinha explicado que vai ser tudo vão ser feitos após o bloco todo ter condições como isso funciona a ideia do ministério é mandar para o pleito para reconhecimento da OIE tem os critérios da OIE a gente tem que ver também o período de carência de vacinação tem toda uma série de quesitos que a gente tem que atender e quando todos os estados estiverem prontos esse pleito vai ser então encaminhado para a Organização Mundial de Saúde que vai avaliar o nosso dossiê se a gente fez o dever de casa ou não e então dar o reconhecimento de zona livre sem vacinação mas antes de 2024 esse pleito provavelmente não vai ser encaminhado até que os estados se adequem e consigam alcançar essa meta de cumprir todos os quesitos do quali e as notas necessárias para que se retire a vacina Alguém mais tem algum questionamento? Alguma? Como são os fundos indenizatórios nos países vizinhos? Bom agora você me pegou eu não tenho problema em dizer que não sei né e acho que fica uma lição aqui para pesquisar acontece que os países vizinhos eles estão numa outra alguns países estão tomando uma outra direção aqui no Brasil o Brasil persegue a retirada da vacinação do status livre sem vacinação e colocou o fundo como política para que os estados possam indenizar os seus produtores tem estados que permanecem tem países da América do Sul que permanecem vacinando como o próprio Uruguai na Argentina somente a região da Patagônia livre sem vacinação agora a questão do estabelecimento de fundos nós fizemos uma investigação dos últimos focos que aconteceram na América do Sul fomos investigar a Colômbia em 2018 fomos investigar o Equador em 2011 investigamos a Bolívia em 2007 porém só da Colômbia eu vou te responder com certeza mas os outros focos carecem de informação pública à disposição inclusive tive reunião com o pessoal da Agrocalidade do Equador que me falaram que eles não tiveram indenização o pessoal não teve indenização dos abates porém o abate foi mínimo agora na Colômbia teve indenização estatal então alguns países tem essa presença do Estado com recurso porém a gente tem que contemporizar o foco da Colômbia teve um número muito reduzido de abates em função da rápida debelação se sabia de onde estava se imaginava de onde estava vindo o foco e como que esse foco propagaria então houve um trabalho de investigação sorológica para entender a expressão do foco e conter o foco muito rápido tanto é que a maioria dos abates quase 50% dos abates foram de suínos e não de bovinos gostei da pergunta está no nosso radar essa monitoria do que acontece nos outros países não tenho conhecimento do estabelecimento de fundo em outros países mas com todo prazer se deixar o contato essa é uma pergunta que com certeza eu responderei pessoalmente tem outra pergunta para você aqui sobre o fundo na verdade a pessoa está colocando se o senhor não concorda que para formação da taxa indenizatória a indústria deveria arcar com a maior parte acho que essa não é uma pergunta de concordância ou descordância de identificar o que é a situação existe o interesse do produtor existe o interesse da indústria o que eu posso dizer é o histórico das coisas que acontecem e muito somente no estado de Goiás o produtor é responsável por 100% dessa contribuição aí eu já acho injusto agora com relação a indústria contribuir com 50% quando dá abertura de mercado e dá a valoração do animal a indústria ela vai se valer dessa abertura e o produtor inevitavelmente também vai se valer a gente quer acreditar que com certeza aumentam os mercados potenciais aumenta o volume de exportação se são mercados de remuneração se cria linhas específicas de fornecimento com animais que possam atender esses mercados e esse montante é repassado para a cadeia não sei se eu consegui responder só complementando sem esquecer que também tem a parte do governo então o fundo é sempre paga uma parte e o governo paga outra parte qual o motivo de não haver restrição de trânsito entre estados que vacinam ou não vacinam esse critério adotado é por causa econômica ou sanitária essa medida não pode prejudicar próximos estudos de imunidade vacinal olha nesse momento a gente nesse período de transição como foi dito aqui também os estados continuam sendo reconhecidos como livre com vacinação não há um reconhecimento internacional e no primeiro momento os animais dos outros estados também vão estar reagindo porque foram vacinados até a etapa desse ano então não há muita diferença e quanto a questão sanitária lembrando gente nós somos um país que erradicou a febre afetuosa então a situação sanitária é de livre de febre afetuosa sendo que pode ser na sorologia que os animais têm uma reação à vacina mas isso também tem como completar os testes o Breno que acabou de fazer parte do inquérito agora pode eu acho que esclareceu o protocolo um pouco como que eram os animais que eram reagentes qual era o procedimento na coleta de amostras bom em relação a esse estudo que o estado de São Paulo está participando especificamente o de imunidade vacinal está em andamento ainda Patrícia então nós tivemos a primeira rodada de coleta todos os animais que foram coletados eles foram identificados certo então cinco cinco amostras desse N que foi coletado vai para o estudo de imunidade vacinal então nós não retornamos na propriedade e só vamos ter o retorno se caso algum animal dentre esses que foram para avaliação no caso da transmissão viral venha ter alguma reação então nós vamos fazer uma coleta novamente pareada para ver se aí houve alguma alteração em relação a titularidade desses animais amostrados então em relação a imunidade eu acho que num primeiro momento que nem a doutora Patrícia ressaltou vai ter essa memória imunológica por um período aí de tempo tá e em relação a transmissão viral que teria que fazer uma recoleta e caso venha dar uma reação novamente aí partiria para o teste de diagnóstico do líquido esofágico faríngeo que aí seria o LEF né se fazer um complemento na resposta anterior a gente se encontra no momento de conversa e negociação com a indústria inclusive né oportunamente teremos aí na mesa o estabelecimento do valor negociação é uma negociação todo mundo vai querer proteger o seu interesse ao máximo e nós como entidade de representação do setor produtivo aquilo que a gente puder aliviar facilitar promover de melhoria para o produtor nós iremos fazê-lo entretanto chegará um momento em que também será necessário ceder né para firmar um compromisso o imprescindível é o estabelecimento do fundo a entidade de maneira institucional está operante mas a gente iniciar a arrecadação né e nada impede que ao longo do processo convencionado entre todos os partícipes aconteçam em reestruturações eu acho que agora complementa um pouco melhor tem um questionamento aqui com relação aos se outros estados do bloco 4 não quiserem receber animais de São Paulo após 2023 por eles estarem nessa situação eu entendo que seja por isso né deles estarem nessa situação sem vacinação e nós continuarmos vacinando como fica essa situação para o estado de São Paulo olha isso não vai ocorrer porque a recomendação é nacional né que não tem restrição de trânsito enquanto estiver no período de transição então eu acho que cada estado ele não vai poder implementar medidas de restrição para o trânsito de animais porque é uma recomendação do ministério da agricultura que isso não ocorra tá tem um outro questionamento aqui para o Tiago se você sabe dizer qual o critério de avaliação utilizado para a indenização dos produtos nos estados que já possui o fundo eu acho que são os critérios de avaliação do isso o fundo ele tem autonomia entretanto o ministério por meio do plano de contingência ele estabelece alguns elementos que devem ser levados em consideração tais como idade aptidão potencial genético raça então esses elementos eles devem e podem ser considerados entretanto o fundo ele tem autonomia de dentro do seu processo de valoração do animal montar a confecção da comissão tem que seguir o plano de contingência representante da federação representante do estado e representante do setor produtivo e para muitos fundos o que se baseia é o valor de mercado muito da iniciativa privada isso aqui é um comentário a pergunta vai lá para baixo eu vou ler o comentário que foi escrito da forma que foi escrito muito da iniciativa privada tem receio de aportar dinheiro no fundo com gestão direta da FAESP teria a possibilidade de criarmos um fundo exclusivo para indenização com estatuto regimento e coordenação por um conselho formado por iniciativa pública privada e produtores ou apenas com apoio da FAESP de 0 a 100 qual o nível está a organização do fundo indenizatório pela FAESP e 3 a fundepec com esse fundo pode abranger equinos na questão de mormo vamos começar pela última com relação a primeira pergunta quem tem que dizer como funciona o fundo quando a gente investiga como os fundos foram formatados nos estados o partícipe que representa o setor produtivo é a federação até pela sua constituição de representatividade legal dos produtores e assim se há alguma dúvida se é gerir medo a FAESP está de portas abertas e a gente quer recepcionar essas dúvidas a gente quer integrar a FAESP não está excluindo nenhum ente de participar eu acho que a gente pode conversar cooperar e a gente também quer ver quais são os planos e projetos que as pessoas que têm dúvida podem apresentar para a gente a gente quer ouvir quais são os mecanismos de arrecadação que eles sugerem quais são os mecanismos de valoração que eles sugerem o assunto ele realmente demanda energia demanda esforço a gente se desempenha se desdobra para fazer a coisa acontecer nós estamos num processo muito avançado de discussão muito profunda com a Secretaria da Agricultura e agora também com a representação frigorífica a pergunta é número 2 eu vou pedir para que o Claudio responda porque ele está muito imergido na construção e constituição dos elementos técnicos do fundo acho que ele não faz questão de respondê-la que é o de 0 a 100 correto? agora eu vou responder a número 3 que é a questão do morbo nesse momento é bovino cultura o objeto de ação mas novamente nada impede que no futuro uma vez surpassada a questão da aftosa que é a questão emergencial porque é para avançar para retirar a vacina tem que ter o fundo o foco é a aftosa nada impede no futuro que se abram conversas as representações dos equinocultores e se entenda que é um processo necessário de absorvê-los agora se eu puder reúne a pergunta número 2 de 0 a 100 qual o nível está a organização do fundo indenizatório pela FAESP? desculpa Maria por favor de 0 a 100 qual o nível está a organização do fundo indenizatório pela FAESP? certo bom em primeiro lugar boa tarde a todos só complementando então a questão ajudando o Tiago nessa pergunta a FAESP tem trabalhado para a estruturação do fundo EPEC mas ela não está sozinha nisso o fundo EPEC ele estava inativo a FAESP reativou na Receita Federal a gente fez uma assembleia alteramos estatuto então a gente está colocando ele em ordem para voltar a operar junto com a FAESP tem a Sociedade Rural Brasileira e o SIN de Cortesp que hoje integram o fundo EPEC e nós estamos fazendo gestões para agremiar outras entidades a participar já conversamos com o SIN de Frio com o SIN de Leite e a Ossesp e estamos tentando fazer com que eles venham para o fundo EPEC para junto conosco decidirmos como a gente vai trabalhar daqui para frente então assim nós temos duas grandes vertentes de trabalho como o Tiago falou uma é de assinatura de um termo de colaboração junto com a Secretaria da Agricultura que vai nos dar maior agilidade para a gente colocar de pé um seguro pecuário que vai dar cobertura para todo o rebanho então isso depende de um chamamento público e pode ser um processo rápido e de outro lado a gente está trabalhando na estruturação de um modelo voluntário de arrecadação isso depende de entendimento de negociação com essas entidades primeiro para elas integrarem e em segundo lugar para definirmos uma política de arrecadação como nós vamos arrecadar na ponta no frigorífico no laticínio ou através de um boleto na emissão de GTA enfim existem várias formas de fazer isso e isso a gente tem que definir em conjunto então eu acho que um esforço muito grande foi feito sobre essas duas vertentes e é difícil julgar e dar uma nota um score para isso um processo acho que está mais adiantado o outro está um pouco mais atrasado mas a gente tem plano para rapidamente colocar ele em pé desde que essas entidades integrem junto conosco o Fundepec então a FAESP está fazendo a sua parte a gente está chamando as entidades agora não depende só da FAESP então a gente gostaria de deixar isso muito claro a gente depende da participação de todo o setor industrial representações dos produtores para a gente definir em conjunto se dependesse só da FAESP a gente já estava com tudo resolvido porque a gente fez vários movimentos para isso mas não depende só da gente tá bom qual é a outra pergunta queria um comentário adicional não era isso respondi tá bom obrigado então obrigado alguém mais então eu queria agradecer a presença dos palestrantes a brilhante participação de todos eu particularmente estou muito feliz de ter tido a casa cheia a presença de vocês e as perguntas foram extremamente importantes e eu queria aproveitar para fazer os agradecimentos em nome da coordenadoria de defesa agropecuária eu queria agradecer ao diretor da CDA regional aqui de Mojimirim que nos auxiliou para a elaboração e organização desse evento o doutor Rogério Marçal aos médicos o médico veterinário João Paulo Nicolau e o Denis que é o responsável da inspetoria aqui da região da Jaguariúna a equipe que ficou nos bastidores que proporcionou todo o bem estar para vocês ali a recepção o coffee break a Marjorie Rez a Juliane Smerz que é a nossa designer que veio nos que foi responsável por toda a divulgação a elaboração dos nossos materiais ao Felipe Nunes que é o jornalista que nos acompanha e está sempre fazendo toda a divulgação a Sabrina Freitas que faz parte do nosso departamento o nosso querido João Baltos que foi o nosso cerimonialista a FAPETEC responsável pela transmissão do evento pelo Youtube e ao professor Eric José Pinarelli que foi quem nos cedeu o espaço aqui de Jaguariúna muito obrigada a todos e agradecer a presença de todos vocês muito obrigada Neste momento damos por encerrado o segundo Fórum Paulista de Febre Aftosa obrigado pela presença bom retorno e uma ótima tarde a todos obrigado pela presença Obrigado.